Alô? Bom, bom dia então para todas, para todos. É uma grande satisfação, nós estamos dando início ao primeiro encontro de internacionalização do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Diálogos sobre Conceitos e Implementação. E começar, no primeiro momento, agradecendo todo o apoio que nós tivemos da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional do Instituto de Psicologia em nome da funcionária Dalva Paz, que coordena esse setor, do funcionário Gerson, que também colaborou intensamente para a realização desse evento, e do Ari Bismarck, nosso colega também funcionário da Comissão de Pós-Graduação do IPUSP. Então, esse primeiro encontro de internacionalização, ele parte de uma discussão que foi feita entre os programas de pós-graduação do Instituto de Psicologia, no ano passado, frente aos desafios desse projeto de internacionalização do programa e ao mesmo tempo de atuação com outras universidades em outros países, em outros continentes. Em função disso, nós consideramos que, como nós temos dentro da universidade agora a instituição das Comissões de Cooperação Internacional, e seria muito importante que nós pensássemos um encontro, um evento que articulasse essas duas comissões. Então, foi pensado na necessidade de nós realizarmos um primeiro encontro em que tanto a Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia e a Comissão de Cooperação Nacional e Internacional do Instituto de Psicologia pudessem, então, compor, pensar, articular e organizar esse evento. E assim foi feito, juntamente com a professora Marina Inês Fernandes, que atualmente preside essa Comissão de Cooperação Nacional. Hoje, nessa manhã, fazendo esse encontro, e todos os coordenadores dos programas de pós-graduação, em especial o professor Marcelo Afonso Ribeiro, que foi o membro da Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia, que se propôs a pessoalmente coordenar, juntamente com a Comissão de Internacionalização, a realização desse evento. Nós pusemos este título, né, Diálogo sobre o Conceito de Implementação, na ideia de nós aprofundarmos o troco mais, as perguntas básicas para a realização desse evento. "...com eu pensei em qual é esse movimento nacionalizar, em que direção nós queremos fazer essa internacionalização, quais são as absurdidades que nós queremos, fazer esse potencial internacionalização, em que nós quisermos compor mais articulares, para apetar, vocês se acompanham do espaço ou do volume. Então, essas perguntas, quanto a gente faz ilegite, sobrando entre nossos colegas, entre nossos alunos, elas precisam ser correspondidas por nós e pensadas por nós enquanto Instituto de Psicologia. Então é com essa intenção que nós estamos realizando esse primeiro encontro, sabendo que hoje nós temos muitos eventos simultâneos acontecendo, mas como nós tivemos que também ter uma agenda previamente definida para a realização desse evento, nós tivemos que manter essa data. Eu queria então dar início a esse encontro, compondo a mesa de abertura e convidando o professor Antônio Carlos Vieira Coelho, que é assessor de apoio à cooperação, representando a vice-reitoria das Relações Internacionais da USP. Convidando para compor a mesa, o professor Yves Delatay, vice-diretor do Instituto de Psicologia, representando a diretoria do IPUSP. Presidente da Comissão de Cooperação Nacional Internacional do Instituto de Psicologia. A professora doutor Iane Regis Carcelli, presidente da Comissão de Graduação do Instituto de Psicologia. O professor doutor Marcelo Afonso Ribeiro, que é coordenador e professor do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, membro da CPG, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social. Nós também convidamos os nossos representantes discentes, tanto de graduação como de pós-graduação. E eles, infelizmente, não vão poder estar por motivos de outras atividades já assumidas, mas, de qualquer forma, fica registrado o convite feito a eles. E o professor Baham Agopian, que é o pró-reitor de pós-graduação, também justificou sua ausência em função de compromissos que hoje estão sendo feitos com os dirigentes de toda a USP e o reitor, desde ontem e hoje, um compromisso que foi marcado recentemente, e que, então, todos os dirigentes da universidade que estão diretamente envolvidos não poderão comparecer nas solenidades como essa. Eu vou, então, passar a palavra ao professor Antônio Carlos, para as suas considerações. O professor Ivo Delatai vai ter que ministrar as suas aulas hoje, então, nós vamos inverter aqui o protocolo para que ele possa falar em primeiro lugar e já pedir licença para se retirar para o seu compromisso docente. De fato, eu dou aula daqui a pouco, prova mais exatamente, então, daqui uns 10 minutos eu deverei me retirar. Então, o Gerson está em uma primeira reunião da qual ele participará, porque há várias, convocada pelo reitor, por isso ele não está presente, me pediu para substituir. Então, eu queria, em nome da diretoria, parabenizar a organização de serventes, sem dúvida, muito importante, dar as boas-vindas às pessoas que estão presentes e aquelas que virão no decorrer das várias atividades. Apenas três palavrinhas, aproveitando, aliás, o fato de ser meu último dia de vice-diretoria, meus superpoderes acabam hoje, à meia-noite, não a uma, a meia-noite. Então, quero apenas dizer rapidamente três coisas. As duas primeiras são óbvias, talvez a terceira um pouco menos. Primeiro, ótimo, se discuta o tema da internacionalização, mas, certamente, deve ficar um alerta da moda. Eu lembro, na década de 80, 90, se falava muito em qualidade total. Não havia uma conversa que não passasse pela ideia de qualidade total, isso nas empresas privadas. Hoje em dia, o tema que faz com que esse seminário exista também é um tema incontornado. Duvido que ele seja moda, porque lhe corresponde uma tendência, ela mesma, internacional. Mas, cuidado, na minha prática, quando uma palavra acaba sendo muito onipresente, ela se gasta, né? E acaba, às vezes, não dando os frutos que ela poderia dar. Então, eu acho esse seminário justamente na direção correta de pensar essa palavra que tem circulado entre nós há muito tempo. Outra coisa que, certamente, vai ser discutida, me parece óbvia, mas a guisa de sublinhá-la, é a diferença entre internacionalização e estrangeiro. Às vezes, se considera uma publicação internacional apenas porque ela é estrangeira, ou seja, ela não é brasileira. E, evidentemente, se eu publico, por exemplo, um artigo na França, será uma publicação, a priori, estrangeira em relação ao Brasil. Internacional dependerá de quem a lerá. O internacional não depende de estar fora das fronteiras, mas depende de quem vai ler. Se hoje em dia ninguém lê francês, como, aliás, é o caso, provavelmente publicar em francês, não corresponderá a uma internacionalização, mas sim para meia dúzia de franceses que poderão ler aquele artigo. Então, o estrangeiro e o internacional são duas coisas diferentes. E eu insisto nisso porque, frequentemente, pessoas ficam orgulhosas. Ah, eu publiquei em uma revista internacional. Não existe revista internacional, a priori. Existe revista estrangeira e, se ela for internacional, é que ela tenha um trânsito internacional. Não, Guaraná não é internacional, Coca-Cola é internacional. Está certo? Não, ou seja, porque ele, no planeta todo. E a última coisa que eu queria dizer, para mim é a mais importante, e decorrente da minha prática docente de mais de 20 anos, é um certo medo de que, no caso do Brasil especificamente, e nas ciências humanas mais especificamente ainda, a internacionalização se traduza por uma certa dependência. Uma certa dependência, ou seja, as cartas seriam dadas por centros e a internacionalização seria, digamos, juntar-se a esses centros. Vou dar um exemplo básico da minha área da psicologia moral. muitas vezes o que é chamado de internacionalização nada mais é do que a replicação no Brasil de experimentos feitos lá fora, quase sempre, no caso dos Estados Unidos, mas sem a recíproca ser verdadeira. Então, acho que um conceito essencial da internacionalização é um conceito de reciprocidade. E eu lembro, a Tereza está aqui, nós tivemos um internacional, entre aspas, que são dois países apenas, o Cofetcube. E a Tereza deve lembrar o quanto foi difícil, e até impossível, ao rigor, conseguir reciprocidade. Na verdade, era muito mais um país indo ao mundo desenvolvido e a recíproca não sendo verdadeiras. E muitas pessoas acabaram replicando pesquisas francesas, e apenas uma pessoa, aliás, a própria Tereza, conseguiu fazer com que uma pessoa de fora replicasse uma pesquisa que ela fez. Então, uma preocupação que eu tenho com esse movimento extremamente saudável da internacionalização é que pegue por ausência de reciprocidade, ausência de mutualidade. Porque poder, influências, prestígios estão inevitavelmente em causa. E creio eu que, nas ciências humanas, isso é mais patente. Acho que nas ciências exatas, nas ciências biológicas, paradigmáticas, como diria o Kuhn, a reciprocidade se expressa mais facilmente. Em áreas não paradigmáticas, como a psicologia, portanto, onde elementos de valor e de ideologia, inevitavelmente, comparecem, é mais difícil. Mas seria uma pena, evidentemente, acho que meus colegas e vocês concordam, que a internacionalização se traduzisse pela falta de reciprocidade. No primeiro momento, talvez, ela seja inevitável. Alunos nossos vão para lá, dificilmente o aluno americano virá para cá. Mas, como começo, sim. Mas, como lógica, absolutamente não. Então, é isso que eu queria aproveitar a minha presença aqui para dizer e desejar a vocês uma excelente jornada. E daqui cinco minutos, não vejo isso em malcriação, mas eu vou dar prova. Então, eu tenho que me retirar. Obrigado. Obrigada, professor Ive. Então, vamos passar a palavra para o professor Antônio Carlos, representando, então, a Vice-Reitoria de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome da Escreitoria Executiva de Relações Internacionais. O professor Adnei gostaria imensamente de estar aqui, mas ele está na reunião dos dirigentes. Os outros membros, só justificando também porque sou eu e não nenhum dos outros. O professor Raul Machado, já aproveitando para também dizer qual é a composição do staff da Vice-Reitoria de Relações Internacionais. O professor Adnei Neves Reitor, o seu adjunto direto, o professor Raul Machado, é um professor da Exalc. Ele não fica em São Paulo às sextas-feiras, ele dá aula às sextas-feiras em Pirascaba. Professor Claudio Possani é o assessor de mobilidade, então, é uma pessoa que fica normalmente nas colmeias e assina todos os papéis de mobilidade estudantil e tudo mais. O professor Claudio Possani é matemático do NUM, aqui de São Paulo. E às sextas-feiras ele também tem uma atividade em junho. E eu sou assessor de apoio à corporação, os convênios, na verdade, da Reitoria passam por mim. A gente acaba fazendo, tanto eu quanto o professor Claudio, um pouco de campo geral, quer dizer, tudo que acontece, que exige que recebamos delegações estrangeiras, as unidades que... Participação em eventos ou em treinamento das equipes, de sessões locais, tudo passa por nós dois. Eu sou da Poli, então, às sextas-feiras, realmente sou eu que estou presente. Como a gente brinca que cuida da lojinha, todo mundo tem que sair, quem cuida da lojinha sou eu, então, às sextas-feiras, eu cuido da lojinha. E, por conta disso, eu tive o prazer de estar com vocês hoje. Um pouco para dar a ideia de como funciona o staff, nós funcionamos em dois locais distintos. O gabinete do professor Adri está no prédio da Reitoria. E, digamos, todo o trabalho administrativo, o chão da fábrica, como a gente brinca também, o chão da fábrica está nas palmeiras. Então, nos dois lugares, a gente está à disposição de vocês, pelo que for necessário, que a gente possa dar apoio. E, em uma parte razoável, a gente consegue ajudar e consegue fazer um pouco esse fluxo, fazer esse fluxo crescer de internacionalização. Como o professor Yves falava, e eu estava anotando tudo, porque realmente boa parte da minha fala eu já posso passar adiante, porque eu concordo em gênero, número e grau que foi colocado. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que a palavra está na moda. Quer dizer, se você não pode nacionalizar e tudo mais, está na moda. Se vocês ligarem televisão, em canal aberto, vocês vão ver campanha de candidato dizendo que a Prefeitura de São Paulo que internacionalizar é uma grande inovação. Isso está na moda. E é interessante porque é uma coisa que está na moda, mais ou menos o tempo está na raiz da universidade. A universidade se criou, a universidade é um modelo ocidental, ela se cria na universidade. Bom, tem as discussões, Paris diz que foram eles, Bolonha diz que foram eles. Mas, enfim, começa a universidade lá no final da Idade Média, usando esse modelo. Quer dizer, os alunos iam atrás dos mestres. Os alunos iam para Paris, iam para Bolonha, poderiam ir também para Barcelona, que também é uma universidade antiga. Iam atrás dos grandes mestres. Não tinham só franceses em Paris, italianos em Bolonha, espanhóis em Barcelona. Os alunos se mexiam. Se mexiam do jeito que dava para se mexer na Idade Média, mas ainda assim é espantoso que eles se mexiam. Eles iam assistir a aulas em Paris e, de repente, se estava um mestre importante em Bolonha, eles iam a Bolonha. Esse movimento é descrito. Chegou a existir até algo como guias de viagem para mostrar para os alunos onde deveriam ir, onde se alojar e tudo mais. Quer dizer, o movimento de internacionalizar, então o movimento de se mexer, de trocar conhecimento, de mutualizar o conhecimento, de ser recíproco, é um movimento que está na raiz, na origem, genético, a própria universidade, no modelo que a gente o concebe, o modelo ocidental. Então é uma coisa que é nova, mas ao mesmo tempo está na raiz. Quer dizer, a gente está recuperando talvez um movimento, que é algo que acontece naturalmente, eu acho que é uma coisa quase como um respiro, em momentos as sociedades se fecham, buscam só o que está interno, em outros momentos elas se abrem um pouco mais, a questão do poder evidentemente está colocada. Ter conhecimento hoje cada vez mais, no passado também era assim, mas hoje cada vez mais significa ter poder, nas áreas tecnológicas, certamente, porque isso significa dominar como se produz, qual é o processo, os próprios produtos, mas também nas ciências humanas, como se, é, digamos, é de bom tom se pensar, é de bom tom se fazer as coisas. Então, e é engraçado, do fato de ser internacional, é uma coisa que está meio na moda, usando exemplos que não são meus, apesar de eu ter barba e tudo mais, e gostar de futebol, não é um, seguir o exemplo do ex-presidente, mas vamos pegar um exemplo de futebol, quer dizer, até para o Neymar, ser internacional vira importante, os técnicos discutem se é importante um jogador de futebol ter uma experiência internacional ou não, se é importante ele ir para a Europa ou não antes da Copa, quer dizer, é importante ou não ter essa experiência, é importante ou não ir para fora, e no futebol é interessante, porque a coisa é sempre falada de, é importante ou não, ir para fora para aprender lá fora. Não necessariamente é só isso. Ser internacional, e que é a leitura que está sendo colocada hoje também, quer dizer, ser, dinamizar a academia e a inteligência, entre aspas, nacional, é dar zilhões de bolsas para os nossos alunos e ir estudar lá fora. Tá bom, isso é importante, isso é interessante. Mas não é só isso, né? Nós temos um savoir-faire muito importante, nós sabemos fazer muita coisa, nós temos um olhar brasileiro sobre as ciências humanas exatas e tudo mais, em áreas de tecnologia, nós estamos na ponta em muito lugar, em muitas áreas. Então, ser internacional não significa só gerar todas as condições para os nossos alunos saírem. Então, não é só fazer acordos para que os nossos alunos e professores, alunos de graduação e de pós-graduação saiam do Brasil. É importante isso? Sim, é interessante expor o nosso aluno de graduação e de pós-graduação a uma experiência internacional. É interessante expor, nos expormos, nós, docentes, termos o nosso tempinho de vez em quando, né? Seria uma prática muito boa, estou falando eu também como docente, adoraria, de tempos em tempos eu pudesse, bom, botar a chave na minha sala, fechar e passar três, seis meses sabáticos fora, arejar um pouco, sair da minha rotina, ver coisas novas, ver experiências novas dos meus pares que estão lá fora, mas é internacionalizar também o ambiente aqui dentro. A troca que um aluno de graduação e de pós e nós mesmos podemos ter saindo do Brasil, pensando em nós mesmos, como nós, docentes, se nós conseguíssemos internacionalizar o nosso ambiente aqui, trazer gente com outras experiências de vida para passar um período aqui dentro, tendo as nossas aulas, criticando as nossas aulas, a gente ter a experiência de ter na nossa sala gente do mundo inteiro, para as exatas, por exemplo, acaba sendo interessante você ter que manipular a questão da língua, de ter que trabalhar com outras línguas, com outros conceitos, formas de trabalhar, a França, por exemplo, faz engenharia de um jeito diferente da gente, um pouquinho diferente, os alunos chegam com conhecimento, por exemplo, de matemática, normalmente os franceses que vêm para cá com conhecimento de matemática é muito maior do que eu mesmo tenho, porque eu não tive essa formação, eu não estou trabalhando exatamente naquilo, então eu sou desafiado, eu docente sou desafiado pelo aluno que está fora para estar próximo até de mostrar a minha própria face para ele, eu tenho que elaborar dentro como é que eu trabalho, a forma de transmitir conhecimento para os meus alunos, que de repente se eu estou dando a mesma aula há vários anos para alunos brasileiros, eu vou ter que elaborar de novo, porque de repente aquele aluno estrangeiro não está entendendo o que eu estou querendo dizer, não está entendendo o que eu quero transmitir, e na verdade pode ser que não está entendendo, porque eu estou muito acostumado a falar sempre a mesma coisa. Então internacionalizar significa também trazer gente de fora para cá. Se a Universidade de São Paulo quer ser uma universidade de referência, e ela quer, tanto é que cada vez que aparece no ranking que nós somos primeiros na América Latina, somos tal oposição em tal lugar do mundo, até a Folha de São Paulo põe isso sem meter o pau na gente, quer dizer, mete o pau sem produção, são primeiros na América Latina, mas, sempre tem um mas, ainda não estão tão bem, mas até isso aparece como ponto de pauta de mídia, significa que isso para a sociedade é importante, para nós também é. Então se nós queremos ser um ponto focal, na América Latina, por exemplo, a gente quer ser referência, queremos atrair gente para trocar conhecimento conosco, as condições de acolhimento desse aluno internacional aqui precisam existir. Então esse é o desafio que nós temos que permanentemente ter. Nós, na reitoria, temos o desafio de buscar as condições de um jeito mais geral, mais global da universidade, e para nós, por exemplo, quando a gente fala em desafios de moradia, de ensino de língua e tal, são complicações grandes porque a gente tem que pensar em moradia em sete campos diferentes, talvez, pelo andar da carruagem, pelo andar da carruagem oito, daqui a pouco o Santos vai ser um campus a parte inteira, inteiro, funcionando, então, quando a gente pensa em moradia, temos que pensar em moradia em oito lugares diferentes, em ensino de língua em oito lugares diferentes, porque se a gente pensar no campus de São Paulo, os campos do interior vão reclamar e com razão. A gente tem que pensar em uma política geral. Mesma coisa para como acolher o estudante estrangeiro. A gente tem um escritório central da CICI, esse CICI, atual vice-reitoria, que é no campus de São Paulo. Os campos do interior têm que ter também, de usar o auxílio da reitoria para isso. Isso deve acontecer também, claro, se cada unidade considera... Bom, para a universidade é uma política internacionalizar. Cada unidade, dentro da sua particularidade, dentro de como trata, e quanto é mais fácil ou mais difícil acolher alunos e mandar alunos, também pense se isso é verdade ou não para a unidade. Esse evento aqui é interessantíssimo, porque a psicologia vai refletir se essa é uma prioridade, como fazer essa prioridade acontecer, quais são as condições necessárias, o que falta, o que tem, e pedir para a gente também, quer dizer, chamar a gente para ajudar. Porque, na verdade, conversávamos agora há pouco, somos da mesma casa, quer dizer, a diferença é que eu estou na poli, vocês estão aqui, eu também trabalho na reitoria, mas, na verdade, o corpo dos professores desta universidade somos todos. Todos nós estamos no mesmo barco. Dificuldades maiores ou menores, a gente pode ajudar mais ou menos, mas, enfim. Além de tudo, sendo muito práticos, eu estava anotando aqui qual é a vantagem de internacionalizar, quer dizer, tem vantagens evidentes, eu acho, que esse nosso modelo de universidade exige, de certa forma, ou pressupõe, de certa forma, essa mobilidade, essa troca em relação ao universo do conhecimento, que está em toda parte, como está escrito no pé do relógio, o universo da cultura, o centro está em toda parte, está pensando, por exemplo, como um engenheiro ou um matemático, fica meio maluco, porque você imagina um círculo com um centro em toda parte, não dá, só tem em um lugar o centro, quer dizer, vira meio caótico. Mas é um pouco isso também, o conhecimento, ele é um pouco aleatório, ele nasce aonde quase que ele quer, onde a nossa criatividade humana o busca. E essa é uma grande riqueza da universidade. Para mim, pessoalmente, a grande riqueza é estar trabalhando aqui. Ser engenheiro trabalhando aqui é muito mais legal do que ser engenheiro trabalhando em uma empresa. Por isso que eu estou aqui. Então, tem essa vantagem meio que evidente. Trocamos conhecimentos distintos entre nós, mas também trocamos conhecimentos distintos entre os nossos pares que estão fora daqui. E que tem um olhar diferente, o olhar francês, o olhar alemão, o olhar... Tivemos há pouco tempo atrás no meu laboratório um paquistanês, foi muito interessante, foi a primeira vez que tivemos no meu laboratório um muçulmano. Foi interessante, ele sumia cinco vezes por dia, depois a gente percebeu, cadê ele? Cada vez que tinha horário de oração, ele sumia. Foi a primeira experiência para o laboratório. Para mim, não. Eu vivi num país, doutorei num país onde tinha muito muçulmano. Foi língua francesa, na Bélgica, tinha marroquinos, argelinos. No laboratório, a gente sabia que em determinadas horas não podia marcar reunião. O cara não estava lá, ele estava fazendo a oração dele. Até esse pequeno detalhe, é interessante para você, digamos, vamos experimentar que existem outras coisas. Então, isso é evidente. Para mim, é evidente. Mas tem outras evidências, vai, outras coisas mais prosaicas. Para a gente ter notas de programa 7, a CAPES exige internacionalização. É chato dizer isso, mas é prosaico, é burocrático, é prático, mas é verdade. O que a gente pode fazer? É esse o mundo em que a gente está se mexendo. Também tem essa realidade que a gente está vivendo hoje de uma inundação de bolsas. No passado, a gente tinha oportunidades, no passado recentíssimo, tínhamos oportunidades para os nossos alunos irem para o exterior, e para nós mesmos, porque tem bolsa de pós-doutorado disponíveis. Então, nós podemos usar essas bolsas, o Ciências Sem Fronteiras também, tem algumas que a gente pode usar, por que não? A gente tinha oportunidades, tinha bons alunos, e não tinha como mandar. Isso especialmente na graduação. Agora, nós estamos o oposto. Nós estamos sufocados de bolsas. Os alunos, não sei aqui na psicologia, mas lá na Colmeia, na Reitoria e na Poli, e os alunos no pé da gente, querendo que a gente consiga um lugar para o aluno ir, fazer um estágio de seis meses ou de um ano, porque tem bolsa. E hoje o bem de consumo escasso não é a bolsa, é a vaga, que passa por eu conversar com a minha universidade parceira no exterior. Por quê? Porque nós somos, ou tentamos ser, uma universidade de qualidade. A gente quer mandar os nossos alunos para o parceiro. Porque se quer para mandar para qualquer lugar, tem escola no exterior, em alguns países, onde existem tuitions, que são pagas pela CAPES. Eles estão querendo receber nossos alunos de qualquer jeito, porque isso significa receber tuition. Então, se a gente quer usar a oportunidade para construir uma coisa válida, tem que ter um pouco de trabalho agora para ir atrás de encontrar parceiros válidos. nós estamos à disposição para ajudar. Quando eu digo nós, me coloco muito pessoalmente, porque quem mexe com os convênios sou eu. Então, me coloco à disposição para ajudar. Enfim, essa era um pouco a ideia geral do que eu queria dizer. Quer dizer, nós estamos em um quadro distinto hoje, onde existem muitas possibilidades, onde existem muitas oportunidades, mas concordo com o que o professor Ivi dizia, é um momento também que tem que ter um certo cuidado, porque a palavra internacionalizar virou uma palavra de moda. Então, a gente pode, desde aproveitar uma oportunidade e construir uma coisa muito interessante, perene, pode ser meio que submerso por um tsunami de bolsas que passa e que acaba daqui a pouco, porque o tsunami passa e ele passa, volta da outra lambada e tal, mas é duas vezes, não tem mais que isso e para. E não construir nada que seja perene. Então, a ideia é aproveitar essa janela de oportunidade e criar alguma coisa perene, para quando acabarem essas oportunidades de bolsas e tudo mais, a gente tenha criado uma cultura e um hábito de receber gente e de mandar gente. A gente já tenha criado um hábito no mundo de olhar para o Brasil e dizer, ah, aquele lugar é um lugar muito bom de se fazer ciência, é um lugar muito bom de se viver por seis meses a um ano, ter uma experiência consequente, academicamente e de vida, e a gente vira destino e, a partir daí, destino de pessoas, a coisa anda de uma forma mais perene. Para isso, temos que criar todas as infraestruturas também, é claro. Então, é isso. Estamos numa janela de oportunidades, num momento histórico interessante, importante, estamos à disposição para criar isso juntos. Era mais ou menos essa a mensagem. E vocês sabem onde encontrar a gente, é só ir lá. É isso. Obrigado. Muito obrigada, professor Antônio Carlos. Vou passar a palavra, então, à professora Marinês Fernandes, em nome da Comissão Nacional, de Cooperação Nacional e Internacional do Instituto de Psicologia, que vai falar para a gente. Bom dia a todos. Eu, na realidade, vou ser bastante breve, porque eu acho que tanto Antônio Carlos quanto o Ivi já colocaram questões bastante relevantes em relação ao sentido da internacionalização. Acho que eu sou atualmente coordenadora ou presidente, essa comissão também não é oficialmente reconhecida na universidade, isso é bom que se saiba. Nós temos comissões oficiais, como a graduação, pós-graduação, pesquisa. Essa comissão não é oficial. Ela foi instalada a pedido da antiga diretora para que a gente começasse esse processo de internacionalização no Instituto. E nós nos organizamos, já em função, não só dessa demanda, mas desse movimento que vinha através da criação da Vice-Reitoria de internacionalização na universidade, e a criação dessa Vice-Reitoria, que é recente também. Então, foi um movimento, ao mesmo tempo, de instalar um processo de internacionalização que tinha muitos desafios. De um lado, era a compreensão do sentido da internacionalização, que eu acho que esse seminário vem, digamos, oferecer um primeiro momento de contato maior com a comunidade, no sentido de implementar essa reflexão. A gente tem recolhido muitos trabalhos já feitos sobre internacionalização e o sentido da universidade, que há pouco o Antônio Carlos falava. Quer dizer, o que é a universidade, na medida em que a gente vê uma deterioração, pelo menos da experiência no Brasil, uma deterioração do sentido da universidade, ela está reduzida quase a ser uma escola, uma escola no pior sentido, de passar conteúdos e impedir que a formação, de fato, se construa. Então, eu acho que a internacionalização, ela vem no contexto de uma retomada da função da universidade como uma função crítica no campo social. Eu entendo assim, pelo menos, o movimento de internacionalização. De qualquer forma, há que se, digamos, refletir sobre aquilo que o Ivi falou há pouco, sobre essa coisa um pouco na moda e um pouco, digamos, banalizada de qualquer coisa ser internacional. Então, acho que, de um lado, nós temos o desafio de manter permanentemente essa ação crítica de reflexão sobre o sentido da internacionalização ligado ao sentido de universidade, como formação crítica. E, de outro lado, nós tivemos também, nesses últimos três anos, que é uma coisa muito recente, o desafio de implementar, de implementar o processo de internacionalização. Isso significa fazer uma reflexão sobre a mobilidade estudantil e a mobilidade docente, como pode ser feita, de que forma pode ser feita, quais as exigências que são feitas internas à nossa universidade e dos outros países. Como é que a gente negocia, de certa forma, essa passagem de um país a outro, que são exigências diversas do ponto de vista, digamos, de documentação, burocrático e cultural. Nós temos, por exemplo, exigências de saber como iniciar um processo de internacionalização no Japão, por exemplo, é muito difícil, é muito diferente, digamos, do que na França. As exigências de procedimentos são muito diferentes. Nós temos que promover, por exemplo, inicialmente uma carta de intenções, depois um processo, um segundo momento, um terceiro, se a gente está promovendo e implementando um processo com um determinado país. Com outro país, que já tem uma tradição de circulação um pouco maior conosco, isso já supõe de cara um acordo já estabelecido, onde firmamos com muito mais facilidade. E a reciprocidade é um dos princípios que nós temos procurado garantir o tempo inteiro. Eu sei que não é fácil, acho que o Ivi falava sobre a questão da reciprocidade e a questão da dependência, como se fosse um processo também de colonização. Acho que isso está muito próximo a nós, então a gente está o tempo inteiro exigindo que essa reciprocidade ocorra em todos os níveis, seja no intercâmbio entre pessoas, mas também no conhecimento, qual é o domínio do conhecimento, a quem caberá, digamos, o domínio sobre aquele conhecimento que será produzido entre os países. Então, esse princípio da reciprocidade, ele está o tempo inteiro tentando ser garantido. Não é fácil. Nós tivemos, às vezes até com Cuba, nós tivemos um problema de mobilidade estudantil e de reciprocidade, que não foi fácil, porque as pessoas de Cuba virem para cá, e a gente ir para lá é muito mais fácil do que virem para cá. Então, esse princípio teve que ser negociado, acho que a professora Marilene pode dar detalhes disso. Na Rússia, nós temos uma experiência diferente, hoje em dia a Rússia está muito mais, digamos, negociando com muito maior facilidade. Nós temos intercâmbios que já são estabelecidos com os países do leste europeu, com Rússia, com Europa, com América Latina, e com Estados Unidos também. Nós já tivemos uma meia dúzia, não sei exatamente o número, de alunos de Chicago que vieram ter um curso aqui no Instituto de Psicologia. É que isso fica, não é somente, digamos, o professor Ivi dizia, não, ninguém dos Estados Unidos vem para cá. Não é bem verdade. Nós tivemos já seis alunos, ou dez, enfim, americanos, que vieram fazer um curso aqui, dado no departamento de clínica, pelo professor Gilberto Sá. Então, há intercâmbios, há reciprocidade. Os nossos alunos também estão começando a desenvolver essa cultura, entre aspas, de internacionalização, que a gente espera que também seja uma cultura crítica, não somente de aproveitar a oportunidade dessa enxurrada de bolsas, como a gente tem, e todo mundo querer fazer seu cursinho e passear um pouquinho na Europa, não sei aonde, nem de que a gente também tem que ter esse compromisso, de fazer com que esse aluno seja e mantenha uma posição crítica, para que não seja um passeio pelo exterior. Então, nós temos alguns desafios ainda pela frente. Implementar, a implementação não é fácil, porque depende da universidade e dos programas da universidade. Mas eu quero dizer a vocês que depende também de três ministérios, que eu não vou hoje expor aqui. Depende dos acordos internacionais, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e de outros, depende do Ministério da Educação, através da CAPES, e depende do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do CNPq. Então, são acordos diversos, nem de que nós, que estamos na linha de frente da implementação, temos que estar permanentemente articulados e, digamos, tentando caminhar no sentido de dar conta dessas demandas e podemos negociar no cotidiano quando as pessoas chegam aqui, em função de múltiplas questões que não cabe agora expressar, digamos, contar para vocês. Nós temos caso a caso as questões que surgem quando as pessoas chegam no país, que têm a ver com a língua, têm a ver com a questão cultural, têm a ver com as dificuldades de se mudar de um país, o que isso traz para cada um de nós que, eventualmente, tem essa experiência. Nós temos na Comissão de Internacionalização Nacional e Internacional, é nacional porque no Instituto ela é nacional, mas a gente tem muito menos experiência de intercâmbio nacional, que, por incrível que pareça, parece ser muito mais difícil do que a implementação de acordos internacionais. Então, essa implementação... Essas questões são complexas. Nós temos... Eu tenho tido... Fazemos uma pequena pesquisa com os alunos que nós recebemos, bem incipiente ainda, mas eu tenho tido esse propósito de me unir pelo menos uma vez por mês ou a cada dois meses com os alunos, todos de graduação e pós-graduação, para saber quais são os problemas que enfrentam, quais são as questões que acham relevantes, quais são as diferenças culturais que são, digamos, para eles, nomeadas. Então, nós temos um pequeno, digamos, questionário, mas é que é feito mais durante uma reunião, em que a gente pede quase que ouve os depoimentos e pede porque eles registrem as impressões iniciais dessa estada no Brasil, que muitas vezes, no caso de alunos de graduação, é muito pequena. São seis meses, quatro meses. Então, eles mal chegam, já estão tendo que partir. Então, como é que isso pode registrar? E nós temos esse registro aqui que a gente pretende dar conta, como se fosse um pequeno dossiê de apreciação desses três anos de trabalho aqui na frente da internacionalização. É claro que a gente tem que criar uma política acadêmica, que diz respeito, por exemplo, à tradução de currículos, como é que a gente vai, digamos, dar conta de problemas de formação, em diferentes países, por exemplo, nós temos vários problemas de pessoas que vêm de um determinado país com uma formação específica e que não conseguem, digamos, acompanhar um curso. Dado a psicologia, nós temos o problema da biologia. Várias pessoas que nos chegam da internacionalização, na graduação, que vêm sem formação na área biológica, porque no seu país, psicologia não é a área biológica. Quando chegam aqui, nós temos que enfrentar esse problema. Então, como fazer uma política curricular que dê conta dessas diferenças? Então, os alunos normalmente vão trancar as disciplinas na área de biológicas. Como é que a gente vai enfrentar esse problema no decorrer da passagem dele por aqui? Enfim, são coisas que ainda deverão ser... São os outros desafios que teríamos que enfrentar daqui para frente. Mas, enfim, eu acho que é um primeiro momento. Eu espero que a professora Irene dê conta aqui, como nossa convidada, de nos iniciar nesse processo um pouco mais profundamente. Muito obrigada. Então, nós vamos passar a palavra à professora Iane Scarcelli, que é a presidente da comissão de graduação do Instituto de Psicologia. Bom dia. Quero saudar aqui os colegas que fazem parte dessa mesa e todas que estão presentes aqui nesse encontro. E quero agradecer, em nome da CG, as professoras Marilene Proença e a Marineza Assunção Fernandes, pelo convite de a gente participar dessa abertura. Eu acho que vários pontos aqui foram levantados. Vou falar uma fala breve e mais geral aqui. E até em função dos vários pontos que foram levantados, eu queria deixar ressaltado aqui como é oportuna a discussão proposta para o dia de hoje. nesse sentido de a gente poder dialogar sobre os conceitos e a implementação da internacionalização na USP, mas mais particularmente aqui no Instituto de Psicologia, porque a gente sabe que esse é um processo complexo. As falas aqui já apontaram isso muito claramente. E a gente sabe que, como qualquer outro projeto, ou qualquer outro processo que também é complexo, se a gente não tiver um espaço para reflexão, um espaço para termos clareza na proposição das estratégias de implementação, isso pode se institucionalizar de uma forma apenas burocrática. Acho que isso já foi levantado aqui também. E burocrática e pouco efetiva, penso eu, num dos aspectos que nos é tão caro aqui, que está ligado com a formação. Então eu estou pensando aqui a formação num sentido amplo, entendendo que formação não se faz desvinculada da investigação, da pesquisa, não se faz desvinculada da atividade profissional e nem está separada das nossas atividades na vida mesmo. E nesse sentido, estou falando da formação dos alunos de graduação, pós-graduação e de nós, docentes também, pensando aqui formação como um processo que não cessa nunca. Me detendo mais especificamente aqui no que diz respeito à internacionalização, no significado para os alunos de graduação, já que eu estou na comissão de graduação, tem sido interessante constatar a importância de um dos aspectos aqui da internacionalização que se expressa nessa mobilidade bilateral de alunos e o que isso tem significado. E eu estou só destacando isso porque é o que mais tem se apresentado no nosso dia a dia da CG. Essa mobilidade dos alunos que daqui vão para desbravar novas fronteiras e a nossa convivência com esses que chegam, que chegam de vários países mesmo, de países europeus, latino-americanos, da América, da América do Norte também, como a Marina já colocou, do continente africano. Acho que a gente pode entender que isso pode significar não apenas uma riqueza de possibilidades acadêmicas, mas também a possibilidade de a gente ampliar a nossa capacidade de compreender e saber conviver com o novo e com as diversidades culturais. Então, acho que do ponto de vista dos alunos de graduação, a gente percebe que isso tem sido marcante na vida dos alunos e esperamos que possa ser da formação e não só de uma experiência mesmo, como já foi colocado aqui. Então, eu quero só ressaltar mais uma vez a importância de um espaço como esse, considerando que a internacionalização é um processo que vem sendo intensificado, embora, como já foi falado aqui na mesa também, que é algo que já faz parte da história da nossa universidade, que foi expressa em vários momentos. Estou até lembrando da própria criação da CCINT, há 30 anos atrás, eu acho que expressa isso muito bem, acho eu. Então, o que eu quero ressaltar aqui, que esse é um processo, eu acredito, eu também estou entrando nisso agora, que ele é muito novo para nós como política, como uma política na nossa universidade. Portanto, eu acho que ele é novo para todos nós e, certamente, para quem está envolvido com os cursos de graduação, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu agradeço mais uma vez a possibilidade e espero que a gente tenha aqui um bom encontro com diálogos frutíferos. Obrigada. Obrigada, Yane. Passar, então, a palavra para o professor Marcelo Ribeiro. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Também vou ser breve. A questão da internacionalização é um tema, a gente fez um processo de planejamento estratégico na CPG e a palavra internacionalização apareceu muitas vezes e ela tem aparecido recorrentemente no nosso cotidiano. E acho que a gente precisa parar e pensar um pouco o que é isso, o que fazer. o que fazemos é internacionalização, não é? Eu diria que é a bola da vez. Você vai em reunião da Ampep, é internacionalização. Você vai na CAPES, é internacionalização. Nos corredores, é internacionalização. E eu acho que mais que uma moda, como já foi colocado, a internacionalização é uma tarefa que está posta para nós. Como transformar esta tarefa não em mais uma tarefa, e sim em algo importante, algo significativo? Porque, de verdade, se a gente pensar, o professor Antônio Cláudio colocou bem, a internacionalização é o critério na avaliação dos programas de pós-graduação para que possa se passar da nota máxima 5 para a nota 6 e 7. Será que a gente vai simplesmente se relacionar com a internacionalização desta maneira? Um critério para atingir uma nota? Aí eu me lembro muito, sempre que eu penso nessas coisas, e cada vez mais na academia, infelizmente, a gente tem pensado nisso, o quanto, voltando aí ao velho Karl Marx, o quanto a gente tem que fazer da internacionalização um valor de uso, um fim em si mesmo, aproveitar, é uma oportunidade excelente, é importante, e tomar muito cuidado para não transformar a internacionalização simplesmente num valor de troca. Isso é um perigo que a gente corre, ou seja, eu faço porque tenho que fazer e eu vou ganhar alguma coisa em torno disso. E esse risco todos nós corremos. Ontem eu vi uma coisa na internet, que eu nem sei se já tem há tempos, mas que eu achei muito interessante para a gente pensar nessa questão, mostrou-se um cartão de crédito com a foto do Karl Marx no fundo. O pano de fundo do cartão de crédito era a foto do Karl Marx. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque acho que tudo pode ser engolido dentro dessa lógica de que, sei lá, internacionalização pode se transformar numa mercadoria, apesar de ser uma oportunidade excelente, eu não estou retirando esta questão. Então, esse evento, acho que é um pouco para a gente pensar como é que a gente faz isso, o que é isso, e como é que nós fazemos isso, no sentido de ser uma oportunidade significativa. não mais uma tarefa e não mais algo que eu faço, porque eu preciso fazer, eu vou receber algo em troca, uma exigência, uma nota. Não correr esse risco de fazer por fazer, porque esse é o risco que nós corremos. E por isso a importância de estarmos aqui, pararmos um pouco do nosso tempo, para não entrar nessa loucura de ficar pelos corredores, de você conhece alguém, senão vai ficar aquela coisa. Eu preciso conhecer aquele, e tem vindo uma demanda muito grande, todos devem estar sofrendo, eu pelo menos nunca imaginei que isso fosse acontecer, um certo assédio de professores e universidades de fora, não, quer fazer um convênio, está todo mundo correndo atrás dos convênios. E aí isso não pode ser uma corrida atrás de algo que precisa ser feito, porque tem que ser feito, tem que ser algo interessante, pensado, crítico, importante, fazendo com que a internacionalização seja aquilo que ela pode ser. Uma oportunidade muito interessante de desenvolvimento, desenvolvimento crítico, troca e crescimento. Nesse sentido, espero que essa nossa primeira conversa aqui, mais sistematizada, possa render frutos. Agradeço. Bom, acho que nós já abrimos em grande estilo, com muitos questionamentos, com muitos pontos a serem pensados e a serem encaminhados até durante o dia. Eu acho que a mesa acabou dando um tom muito importante para os encaminhamentos e para as discussões que nós vamos fazer durante o dia, nesse primeiro encontro. fizemos a questão de colocar primeiro, porque esperamos poder ter outros momentos de aprofundamento dessa discussão, que eu acho que, como foi colocado por todos aqui, a internacionalização é um processo complexo e que precisa ser pensado na sua complexidade, e qual o nosso papel também como Instituto de Psicologia nesse processo. e agradecer muito a presença dos professores, Antônio Carlos, Marinês, e Anny, nossa, olha o branco, Marcelo, Marcelo e o professor Ivi que esteve aqui conosco. E nós vamos encerrar, então, essa mesa de abertura. E vou já deixar a palavra aqui para a professora Marinês, para nós darmos início ao segundo momento. Nós não vamos, pensamos em não fazer um intervalo em função do horário, nós começamos um pouco mais tarde, fizemos um café de boas-vindas ao invés de fazermos um intervalo, e vamos, então, dar continuidade ao nosso evento, já com a palestra da professora Irene, que vai estar conosco. Então, passo a palavra para a Marinês. Muito obrigada. Eu chamaria, então, a professora Irene Miura. Ela vai preparar, então, o material dela para ser projetado. Ela vai preparar, então, o material dela para ser projetado. Ela vai preparar, então, o material dela para ser projetado. Bom, eu vou, para não estender, eu vou apresentando, então, a professora Irene Miura, que é da Faculdade de Economia de Ribeirão Preto. Tem uma tese sobre os desafios do processo de internacionalização, que ela apresentará detalhes. E, atualmente, para dar conta da internacionalização, ela está prestando um trabalho junto à Secretaria da Educação, que se juntou. Então, eu passo a palavra a ela e deixo. Obrigada, bom dia. Eu vou ficar em pé, porque eu sou um pouco agitada, eu não consigo falar muito sentada. Bom, primeiramente, agradecer o convite da direção da escola, do programa de pós-graduação aqui do IPUSP. Eu sou psicóloga e agradeço muito a essa escola, ao professor Geraldo, que foi meu orientador na psicologia social. Na época, eu acabava de voltar do Japão, uma experiência que, na verdade, não mostrei no meu currículo, porque, na época, não conseguia trabalhar muito bem a experiência que tinha tido na ocasião. Eu fiz um trabalho sobre os decassegues, a questão da identidade social, como fica a identidade social dessa figura, desse imigrante, num país onde eu, como com origem japonesa, quando vou ao Japão, não sou reconhecida como tal. Então, todas as temáticas que nós trabalhamos, enfim, e todo o aprendizado de orientador que o professor Geraldo me passou com muito carinho. Então, passei aqui pela psicologia, e o meu doutorado foi na FEA, na área de organizações, especificamente na área de gestão de pessoas e organizações. Então, o foco da minha tese de livre docência, ela está na questão da gestão do processo de internacionalização. Na verdade, essa questão da gestão desse processo é bastante complexo. Fiquei muito contente em verificar que os coordenadores, a pós-graduação, a graduação, está envolvida nesse processo aqui na psicologia. É um excelente começo. Por quê? Porque a internacionalização, ela é transversal a todas essas áreas. Então, é necessário um comprometimento de todas as coordenações, de graduação, pós-graduação, pesquisa e até extensão. Durante a minha apresentação, eu vou, de uma forma mais sistematizada, vou colocar os desafios, os benefícios, os riscos que a gente discute nessa área, mas especialmente voltando ao exemplo e às experiências que eu tive desde 2006, então, nessa área, na Faculdade de Economia e Administração em Ribeirão Preto. Então, logo após a minha tese de livre docência, como eu critiquei bastante o processo de internacionalização na USP, que na época não era inexistente, porque a origem da universidade é internacional, mas não existia uma vice-reitoria de relações, vice-reitoria executiva de relações internacionais. O nome é charmoso demais. Mas não existia nem isso. Não existia a figura do professor Agni, não existia. Existia um núcleo que cuidava, de uma forma muito pouco sistematizada, dos movimentos de pesquisadores e mesmo de alunos, que era uma iniciativa individual na época. Então, como eu critiquei, já que você jogou pedra na vidraça, agora vem ser vidraça. Então, vem ajudar a gente a organizar isso. Então, na minha área, lá na Faculdade de Economia e Administração, isso, o movimento de internacionalização, ele é muito evidente para mim. Para nós que formamos futuros profissionais nessa área, não dá para eu negar um processo que ocorre no mercado que se chama internacionalização de empresas. Então, se no mercado de trabalho, e eu vou colocar o meu profissional trabalhando nessas empresas que estão se tornando internacionais, que estão nesse movimento, eu não tenho como negar a ele uma experiência internacional. Não só a parte acadêmica, essa parte mais crítica, que eu acho que tem que ter sim, e não só o modismo, mas, especialmente, você dar oportunidade para esse profissional que eu vou colocar no mercado, dele enriquecer o currículo dele. Porque a empresa hoje, no processo seletivo, na nossa área de administração, a primeira coisa que o indivíduo vê é qual é a sua segunda língua, qual é a experiência internacional que você tem. Pode ser diferente do mercado na psicologia, mas, na minha área, eu tenho obrigação, como profissional dessa área, de fornecer essa oportunidade para o meu aluno. E essa consciência não é só nossa, de professores e que somos colocados na posição de gestor, mas é uma demanda do aluno. O aluno chega para você e fala, e daí? Eu não tenho oportunidade de sair do país? Eu não vou conseguir estudar em uma universidade fora? Por quê? Porque lá na administração, existe um veio que aqui pode ser bastante criticado, eu passei por aqui, enfim, mas tem uma linha muito pragmática, no sentido de ele precisa ter essa oportunidade fora, e eu preciso ainda arrumar jeitos e oportunidades para que esse menino faça um estágio lá fora, numa empresa lá fora, que tem uma subsidiária aqui no Brasil, por exemplo. Então, dentro desse contexto, eu tive que me movimentar muito dentro da minha escola, lá dentro da FEA. Então, eu aprendi bastante, por exemplo, com uma pessoa que virá aqui hoje, que é o professor Ritio, que é o presidente da FEA aqui em São Paulo, da assistente da FEA São Paulo, porque ele já tinha vários anos de experiência, já sabia como é que fazia abordagem de convênio, como é que já tinha o duplo diploma com a Euromédia, enfim, já tinha uma série de experiências. E eu vim conversar com ele, na minha tese mesmo, eu conversei com ele nas entrevistas, mas eu devo muito a ele pela experiência também. Bom, então, dentro dessa questão da internacionalização do ensino superior, eu... tem como mudar? Eu preciso mudar a sua... dentro da... nós temos vários teóricos nessa área, e quando a gente fala de internacionalização do ensino superior, a gente usa muito a Jane Knight, que é uma pesquisadora que hoje está sediada em uma universidade no Canadá, e participa bastante de eventos, enfim, de conferências com educadores internacionais. Então, ela diz que internacionalização, a gente não deve pensar só no nível institucional. Então, aqui nós estamos falando, e estamos discutindo questões relacionadas à instituição, à Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Então, ela diz que a internacionalização, ela deve ser pensada em níveis, desde o nível nacional, que envolve a questão dos ministérios, de governos, enfim, qual é a política de governo para internacionalização, quando pensamos nas universidades. Essa questão das bolsas, as 75 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras, é um prenúncio de alguma preocupação nessa área. Existe um apagão de engenheiros hoje no mercado, e essas bolsas estão voltadas para as ciências, as hard sciences, como eles dizem, porque existe um apagão realmente de profissionais dessas áreas no mercado de trabalho. O nível setorial, que é as entidades educacionais, e o nível institucional, quando a gente fala das universidades e da unidade mais básica, que são as nossas faculdades, que são as nossas escolas. Então, ela deve ser definida como um processo, e essa questão internacional, ela deve ser, então, envolvida em todos os principais propósitos da universidade. Ou seja, no ensino, na pesquisa e na extensão. Por isso que a gente tem que analisar a internacionalização nessas áreas diferentes dos propósitos essenciais da universidade. Bom, essa dimensão internacional, num currículo de administração, por exemplo, ou de economia, é muito fácil de enxergar. Então, é fácil de enxergar, mas não é fácil de executar. Por quê? Porque a nossa formação como docente, ninguém pediu para a gente fazer isso quando a gente entrou aqui. Os mais velhos, ninguém pediu que um dia você teria que, por exemplo, dar uma aula na pós-graduação em inglês, porque você tem um público que é internacional. e você não domina o inglês. E você agora chegou numa época que você está precisando de uma competência que não foi pedida para você. Então, tem uma resistência muito grande e é muito natural que isso aconteça. E é importante que a gente admita isso. Muitos na psicologia têm a questão do segundo idioma francês, que tem uma tradição bastante grande. Mas hoje em dia se pede o inglês. O que a gente vai fazer? Então, o Antônio Carlos saiu, mas eu sempre estou em contato muito com eles. E existe um esforço muito grande de fazer com que a comunidade mesmo, docente, diga, eu não tenho competência para dar essa aula em inglês. Uma coisa é a gente ter competência no idioma em inglês para se virar num congresso ou fazer uma reunião. Outra coisa é a gente dar uma aula inteligente no idioma que não é nosso. E dar essa dimensão internacional na nossa disciplina não é fácil também. Você precisa estudar mais, você precisa ter um outro enfoque. Não só aquilo que você começou a competência inicial de falar do seu tema dentro de um universo que você está acostumado, mas saber que existe aluno internacional, aluno de outro país, aluno estrangeiro na sua sala, e que, de repente, você precisa resgatar esse aluno. Como será que é abordado isso nesse país ou nessa região do mundo? Existem diferenças que eu devo considerar para me posicionar dessa forma ou de outra quando estou explanando algum conceito ou alguma teoria? Então, vamos lá. Os desafios são enormes. Então, dentro da parte teórica, ainda a gente tem abordagem. Tem várias abordagens. Eu só coloquei duas porque são as duas que a USP passou e está vivenciando no momento. Então, lá em 2006, quando eu comecei, a abordagem era muito só de atividades. Ou seja, são ações isoladas que cada unidade se virava para ter. Aqui, eu até acredito que na psicologia, como já falaram que ainda estão no início, muito, eu acho que deve se fazer com ações isoladas. O professor é o principal catalisador desse processo, porque é ele que traz os contatos internacionais para dentro da escola. É ele que traz o contato internacional quando ele teve a oportunidade, por exemplo, de fazer um doutorado pleno lá fora. Ou então, quando ele tem um grupo de pesquisa com quem ele consegue conversar de forma equilibrada em termos de discussões intelectuais com parceiros em universidades no exterior. Então, no começo, era muito, vamos dizer assim, só voltado às atividades, ou seja, alguns programas, algumas relações que, na teoria, o pessoal chama de relações de quintal. Ou seja, esse é o meu convênio. Então, não reparto com mais ninguém. É só um grupo ali que sabe, é só um grupo, tem uma gente falando assim, porque é uma realidade. Só os meus alunos é que vão fazer e desfrutar desse convênio. É importante, dentro dessa perspectiva de instituição, de escola, quando nós pensamos no grupo, pensar que isso tem que ser institucionalizado. Não é simplesmente assinar papel e a burocracia, mas é fazer com que isso seja aproveitado pela escola como um todo. As pessoas, não só os meus orientandos, mas a escola como um todo e dando oportunidade de forma mais equilibrada. Hoje, a internacionalização na Universidade de São Paulo, eu já diria que nós estamos numa fase mais processual. Ou seja, a palavra processo mesmo, ela já está sendo inserida quando a gente pensa na questão de gestão desse processo de internacionalização. Por quê? Porque não é só a responsabilidade da professora que é presidente da C, aqui a Comissão de Cooperação Nacional e Internacional. Isso é um diferencial aqui da psicologia. Nenhuma entidade de cooperação aqui tem essa sigla nacional, mas eu entendo por quê. Mas não é só a obrigação da professora. Não é ela que tem que, só ela, buscar os convênios internacionais. Não é ela que vai discutir o currículo na graduação, por exemplo. Vai ter que ter a colaboração da professora, que é a coordenadora da graduação. Não é só ela que vai ser responsável de trazer os palestrantes ou pesquisadores para a pós-graduação. Vai ser o coordenador da pós que vai ter que ajudar nesse processo. E vai ser o diretor também que vai ter que se mexer para arrumar recursos, muitas vezes, ou descobrir as fontes de financiamento, que agora aumentaram bastante, para trazer professores visitantes para a Universidade de São Paulo. Especialmente para melhorar a qualidade dos programas ou para ele conhecer o que de melhor nós estamos fazendo. Em algumas áreas da Universidade de São Paulo, a discussão que no começo foi apontada que é sempre desigual, ou pelo menos na maior parte das vezes, tem áreas que estão extremamente consolidadas. Onde os nossos pesquisadores já têm a passar tecnologia, conhecimento para os pesquisadores do norte. Então, hoje, na Universidade de São Paulo, eu diria que nós já estamos nessa fase mais processual, onde essa dimensão internacional está sendo pensada em todas as esferas. no ensino, na pesquisa, na pós-graduação e também na cultura e extensão. Quando nós falamos de estratégias para esses diferentes pilares dentro da organização, nós temos que pensar, então, sempre separar as estratégias ligadas ao currículo, que são as estratégias programáticas e as estratégias organizacionais, nós temos que sempre pensar na graduação, como eu faço isso, e na pós-graduação. Então, é por isso que é importante a participação desses coordenadores. Então, como estratégia programática, a gente entende, a teoria fala que são os grandes programas acadêmicos, que é a questão da revisão do currículo, de uma negociação para um duplo diploma, ou um diploma em conjunto, como que? Tem várias experiências que eu sei, na parte da tarde, vocês vão discutir bastante. Atividades relacionadas a pesquisas ou mesmo atividades extracurriculares. Ou seja, como presidente da área, eu preciso entender que temos que pensar nas estratégias envolvendo a área curricular, e aí ela precisa muito do pessoal de pós-graduação e graduação. Mas eu também tenho uma outra parte que é institucional, das políticas de internacionalização da Universidade de São Paulo. Nós estamos em uma fase ótima agora, que hoje já se vale em política de internacionalização da Universidade de São Paulo. Tem muita falta? Tem. Por quê? Porque falta recurso. Tem uma série de bolsas, mas, por exemplo, a professora que é presidente não tem poder de voto, por exemplo, numa reunião. Ela não é, ela não tem o mesmo status que o coordenador da pós e da graduação. Ela não recebe nem verba de representação. Eu não sei se mudou agora, mas na minha época não tinha. A gente faz porque a gente acredita na causa, acredita que é importante, e articula a área para poder desenvolver isso dentro da escola. Mas não tem recurso humano, por exemplo. Quem é a funcionária ou funcionário que trabalha nessa área internacional? Ah, eu já sei. É o fulano que trabalha meio período em outra área da graduação ou da pesquisa que vem para ajudar a área internacional. Se você começar assim, não dá para fazer direito. Então, precisa organizar uma área para trabalhar com essas questões. Por quê? Porque é muito trabalho. Se você ficar numa atitude passiva de esperar os convênios da reitoria para fazer, para inserir os alunos de graduação ou pós, você vai num ritmo. Se você tem uma atitude diferente de ir atrás, ou já que estão sendo assediados por várias escolas, ter a oportunidade de escolher qual é a melhor escola para poder fazer o acordo e, consequentemente, mobilidade, você precisa de gente para isso. A professora não vai ter o tempo para ficar, desculpe, atolada nessas atividades que são operacionais. Tem muita atividade operacional nessa área. Então, precisa pensar a área com um corpo de funcionários, com recursos, como a gente diz, recursos humanos especializados para isso. Daí também é outro desafio da própria formação dos profissionais que trabalharão nessa área. Então, essa parte, eu entendo, a estratégia organizacional, toda essa parte de recurso humano, financeiro, enfim, toda a área de operações, serviços da universidade para esse público internacional, ele é que vai dar sustentabilidade a esse processo dentro das nossas unidades. As ações são várias, vou passar rapidamente aqui, mas são as parcerias internacionais, os acordos, os programas de cooperação, pesquisa em conjunto, desenvolvimento tecnológico e mobilidade de estudantes e professores. Quando a gente fala de internacionalização, a primeira coisa que as pessoas falam é mobilidade de estudante. Essa mobilidade de estudante é a ponta do iceberg. Tem um mundo embaixo daquilo e o nosso estudante de graduação, não sei se é que a gente tem estudante de graduação, ele é a sementinha do processo. A gente não vai esperar dele que ele traga, por exemplo, que ele estreite um contato com o pesquisador que é um parceiro nosso lá fora. Isso a gente espera, essa expectativa a gente tem, do nosso aluno de pós ou mesmo de nós, quando estamos num sabático, ou então fazendo um pós-doc ou coisa parecida lá fora. Então, separar a dimensão internacional para a graduação e para pós e professor é essencial. O aluno, para o aluno de graduação, essa exposição cultural é muito importante. Para o meu aluno de administração, eu enxergo isso muito claramente, porque eles realmente voltam muito diferentes. Não só na exigência acadêmica, porque lá eles são expostos a uma outra metodologia, a uma outra didática em sala de aula, mas especialmente a visão de mundo. Ele deixa de entender que o mundo dele é Ribeirão Preto, que atualmente eu estou lá em Ribeirão Preto. Ele deixa de entender que é só aquele pedacinho e começa a entender que tem outras preocupações. E melhor, ele entra num ciclo que nós chamamos virtuoso, porque como ele passou dificuldades ou foi exposto lá fora, quando eu recebo estudante estrangeiro na unidade, ele é o primeiro a se voluntariar, a ajudar. Por quê? Porque ele sabe o quão importante é esse aspecto da socialização do estudante estrangeiro na nossa escola. Receber estudante estrangeiro não é muito simples. Por quê? Estudante estrangeiro em sala de aula, você não pode ignorar o menino ou a menina em sala de aula. Não é porque para ficar adulando eles. Não é isso. Mas simplesmente você tem que ter um outro olhar para aquela sala. Não a sala como a própria unidade. E na área de ensino, então, a gente tem todo o desenvolvimento de estrutura curricular, que eu já falei, a questão da importância da aprendizagem de uma língua estrangeira. E o próprio treinamento intercultural. Lá na FEA, a gente tem alguns programas ligados às entidades estudantis. As entidades estudantis, na nossa escola, elas são essenciais para esse processo de socialização dos estudantes estrangeiros. Nós sediamos lá mesmo a ESEC. Muita gente conhece uma plataforma profissional de estudantes. Eles são extremamente mobilizados. têm rituais lá de socialização dos alunos. Então, eles fazem uma parceria muito grande. Na palestra de orientação, por exemplo, que a gente dá para os nossos estrangeiros, alunos estrangeiros, é a ESEC que faz lá os jogos, as dinâmicas, enfim, e ajuda os meninos a conhecerem todas as áreas dentro da escola. Na graduação, então, os benefícios. Essa questão da expansão do horizonte acadêmico, cultural, eles voltam mais exigentes em relação ao tipo de aula que estão tendo. E é ótimo isso. Porque a gente começa a questionar a nossa aula expositiva. Porque a gente começa a questionar o que a gente tem feito há tantos anos do mesmo jeito. E eles vêm e conversam. E vêm com uma postura, não de crítica, mas de contribuição. Contribuição. É isso, uma coisa muito mágica que acontece com esses alunos. Tem a própria competitividade, ele sabe que agora ele pode colocar no currículo dele, quando realmente teve alguma experiência internacional importante. Você vai me dizer, ah, mas não tem aquele que vai para passear? Tem. Infelizmente tem. Mas tem, uma grande maioria, quando são bem preparados, a gente dá uma palestra de orientação antes deles viajarem, para que eles possam aproveitar a experiência de uma forma mais acadêmica, mais consciente, para que ele possa aproveitar aqueles créditos quando voltar no próprio currículo dele. Bom, a questão dos estágios internacionais, já falei para vocês, os nossos alunos têm essa demanda, e a gente precisa procurar fazer. E a própria certificação internacional, por exemplo, na minha escola, como é uma escola de negócios, quando eu chego para fazer um convênio, a primeira coisa que me perguntam é quais são as disciplinas que vocês ministram em inglês? E a segunda é por qual certificação internacional você está associado? Ou qual certificação você tem? Na área de negócios, administração e economia, desculpa, administração e contabilidade, existem certificadoras internacionais. Os meus concorrentes aqui em São Paulo são a GV e o INSPE, que tem certificação internacional. Como escola de negócio, eu não posso simplesmente falar não quero fazer essa certificação internacional. A escola está tendo que se mexer também para investir um dinheiro nisso, porque isso custa muito dinheiro lá fora. Bom, a pós-graduação, a formação de vínculos dos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, desenvolvendo a pesquisa, enfim, todo o avanço do conhecimento, a melhor capacitação. Quando eu fiz a minha pesquisa na tese de levidocência, na engenharia, a engenharia é muito pragmática também. E eles, lá em São Carlos, eu fui entrevistar a Nota 7, que é Engenharia Hidráulica, de saneamento, e eles falaram, Irene, o aluno que entra aqui, ele sabe já que ele vai ter que ter uma oportunidade fora. Então, ele se agrega nos orientadores, que tem parceiros internacionais. Então, a primeira pergunta, depois da entrevista, é para onde que eu vou poder fazer essa pesquisa? Vou poder fazer essa pesquisa lá fora? Como é que eu vou ver isso, esse estado da arte que nós estamos vendo aqui, lá em outros países? Então, o aluno já vem procurando essas oportunidades internacionais. Na poli é muito forte isso. O aluno de graduação também, quando ele entra, ele já sabe dessas oportunidades. Porque, para ele, no currículo dele, vai fazer muita diferença. A facilitação, então, de captação de recursos. Porque é um círculo, pode dizer, vicioso ou virtuoso. Porque quanto maior a sua nota na CAPES, maior capacidade de recursos você vai ter para captar recursos, então, para pós, e assim sucessivamente. Diminuir a endogenia. Nós somos sempre criticados por causa da endogenia. Somos nascidos, criados, formados, enfim, formamos novas gerações aqui dentro. Então, isso também é um fator de benefício para a gente. E tem uma função social também da universidade. Então, eu me lembro que lá na engenharia, aqui na poli, eu estava entrevistando a elétrica, e o professor falou assim, Irene, você sabe que... Eu não sei se o que eu faço é internacionalização, mas toda a tecnologia, a pesquisa que a gente desenvolve aqui na área de eletricidade, não serve para os países do norte, mas serve para os países do sul. Então, essa movimentação sul-sul, com a América do Sul, enfim, com a África, enfim, o continente africano, ela também é internacionalização. Então, a gente sempre pensa na relação equilibrada, de norte e sul, mas também nós temos uma função social. Os programas PEC-PG e PEC-G, que é promovido pelo governo federal, enfim, que dá bolsas para alunos africanos, mesmo da América Latina, para vir para cá, fazer a graduação toda, ou a pós-graduação toda, é um programa que incentiva muito essa questão sul-sul. Por quê? Porque o Brasil está em condições de transferir conhecimento e tecnologia para esses países do mesmo hemisfério. Bom, a CAPES lançou programas específicos, por exemplo, visando o continente africano. Tem, acho que agora, um programa internacional, interinstitucional de doutorado, acho que, para a gente formar recursos humanos lá para a África. Especialmente Moçambique. Moçambique e Angola são voltados aos programas. Os riscos. Existem riscos nessa área? Existem, né? Então, eu me lembro que na área de ciências sociais, o pessoal fala, ah, existe o risco da perda da identidade social, ou então a identidade cultural. Por quê? Porque nós somos massificados, nós temos que dar todos os cursos em inglês. Quando eu falo de cursos em inglês, pessoal, não é a grade toda em inglês, não é o programa todo de pós-graduação em inglês. Não é isso. Se bem que muitos países, especialmente os asiáticos, o Japão, a Coreia, você chega numa reunião de negociação de acordo, eles falam, este programa inteiro de pós-graduação é em inglês. Por quê? Porque ninguém vai se dar o trabalho de aprender o coreano ou o japonês. Então, eles sabem que para atrair estudantes, porque para você fazer a movimentação de alunos, você precisa ter um equilíbrio do fenômeno migratório, enfim, tem que ter um equilíbrio de alunos indo e vindo. Então, eles sabem que para ser atraente, eles precisam oferecer disciplinas em inglês. Simples assim. Então, eles resolvem esse problema dessa forma. Os alunos de lá, obviamente, vão ter que aprender o inglês. Então, essa questão no Brasil, na USP especialmente, não é uma realidade que a gente tenha que fazer todo o programa em inglês. Não sei se um dia ainda a gente vai ter isso, mas eu duvido. Mas a gente tem que ter um pacotinho para oferecer. Então, quando vem um estudante francês ou um estudante, sei lá, de língua inglesa para a minha escola, eu preciso garantir, pelo menos numa fase inicial, que o menino vai conseguir ter umas disciplinas que ele entende um pouco mais. Então, as disciplinas são dadas em inglês. Daí o professor vira e fala assim para mim, ah, mas o seu professor não vai dar uma qualidade da aula dele, não vai ser a mesma. em inglês. É lógico que não vai ser a mesma, a não ser que ele tenha nascido e criado lá fora, que aprendeu inglês na fase que deveria ter aprendido, e não depois dos 30 anos. Mas esse professor, veja bem, ele está sendo desenvolvido para o potencial pós-doc dele. Por quê? Porque quando ele sai, a primeira coisa que o parceiro lá fora pergunta é, a gente vai poder dividir uma disciplina, você vai poder dar uma disciplina comigo? ou para você poder ter um diálogo, em termos conceituais, o seu inglês vai ter que estar melhor. Você vai ter que praticar isso. E daí você vai falar assim, ah, mas isso é uma instituição, uma universidade, uma instituição pública brasileira. Pois eu vou dizer para vocês, lá na nossa escola, as disciplinas que são ofertadas em inglês têm grande procura dos alunos brasileiros. Por quê? Porque são alunos que ou porque não têm dinheiro para viajar, não vão conseguir sair do país, ou porque estão pensando em sair e estão treinando já habilidade como ouvinte para uma aula, para não chegar lá totalmente despreparado. Então, não é simplesmente passar tudo para o inglês, não. Mas é ter um pacote ou ser atraente de alguma forma, porque no mundo, nem... Eu sei que tem escolas, por exemplo, Georgetown. Não, em Washington, tem uma universidade que tem um centro de estudos brasileiros onde os alunos estão sendo preparados para o português. Quando eu escuto isso, eu fico maravilhada, mas ainda são poucos lugares no mundo que têm essa preocupação. Essa relação, então, assimétrica é um risco que já foi colocado aqui, mas eu acredito que dentro da USP mesmo tem centros de excelência onde eu sei que o conhecimento está indo do Brasil, da Universidade de São Paulo para o Hemisfério Norte. Especialmente na área de exatas, na medicina também, tem uma área que já é nota 7 há muitos anos e que recebe os pesquisadores de fora para ela passar, então, o conhecimento para esses pesquisadores do norte. Mas essa... esse equilíbrio, né, nesse relacionamento é extremamente importante. A Universidade de São Paulo tem condições já em diversas áreas de fazer isso. Cabe à psicologia pensar qual que é a sua força, né, o que que a torna diferente e qual é o seu ponto forte realmente para passar esse conhecimento, essa tecnologia, esses... para ter essa troca equilibrada de conhecimento. E muita gente fala também, ah, a gente vai perder o foco da realidade brasileira porque a gente só vai ficar estudando temas que têm interesse internacional. Eu vou dizer para vocês, algumas áreas pensam assim porque ela sabe que se não fizer isso ela simplesmente não vai ter a nota, aquela questão do uso, né, faz porque a CAPES dá a nota e porque se eu não tiver a nota eu não consigo recurso, etc, etc. A psicologia, eu garanto que não tem esse tipo de preocupação, né, ela já tem o seu espaço, eu acho que essa consolidação e essa essa reflexão que começa, que já vem há um tempo, mas que sistematizamos a partir de hoje, eu acho que é essencial. Tem que ver qual que é a força da sua escola, qual que é a força das linhas de pesquisa da sua escola e aí, então, sair para buscar seus parceiros e falar de uma realidade que, por exemplo, na psicologia eu acho que não tem, por exemplo, uma linha de pesquisa que estude só alguma coisa que interesse a realidade brasileira, né, são temas muito mais universais, enfim, na minha área de administração tem, né, por exemplo, quando eu estudo algumas questões relacionadas a pequenas empresas e processos sucessórios dentro de empresas. tem muita gente lá que não consegue publicar lá fora nessa área, né, porque o tema não é atraente internacionalmente falando, etc. Os grandes catalisadores, então, como conversei com vocês, são os professores que vão para os congressos, que fazem seu pós-doc fora, que fizeram seu doutorado pleno lá fora. A unidade, normalmente, a minha especialmente, se... tem uma expectativa muito grande em relação aos doutores, aos professores que fizeram seu doutorado pleno lá fora. Por quê? Porque ele teve um orientador lá fora, ele não foi desconectado da instituição, ele representou a instituição de alguma forma, ele fez um relacionamento de pesquisa. Então, esse professor, e ainda, e além disso, ele ainda tem habilidade num segundo idioma. Então, esses professores, na verdade, a gente julga que tem uma responsabilidade bastante grande em auxiliar, em colaborar com a implementação desse processo nas escolas. Os alunos, eles têm essa demanda por formação fora, por serem expostos a uma outra cultura, enfim, e as fontes de financiamento, porque sem dinheiro a gente não vai. Em 2006, não tinha quase dinheiro nenhum. Ou se tinha, ninguém conhecia, ou só conhecia aqueles grupos de sempre. Hoje em dia, eu escutei aqui, e a gente vê, porque recebe os e-mails também, está tendo uma enxurrada de bolsas. Nunca teve tanta bolsa assim. E bolsa até para aluno de graduação, que é uma super novidade. Porque antes tinha bolsa, mas era para quem? Para aluno de pós. Mas para a graduação, não se falava disso. Então, já sabemos que a Vice-Reitoria de Relações Internacionais já disponibilizou, não sei quantas mil bolsas para alunos de graduação. É sempre por mérito, são sempre os melhores alunos que nós mandamos para as outras instituições. Tem uma verba também, agora, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para professor visitante. Então, se você tem um parceiro forte lá fora, e você quer trazê-lo para melhorar, para oxigenar o programa, enfim, ou ofertar palestras para outras áreas dentro da tua própria unidade, isso está sendo bastante incentivado. Basta que você submeta um projeto, enfim, mas tem que ser professores de primeira linha, professores de escola de primeira linha. A Pró-Reitoria de Graduação, então, tem uma verba Pro-Int, que dentro dessa verba Pro-Int, é para o aluno de graduação apresentar um paper lá fora, um congresso domicional, e tem também uma parte dessa verba, acho que também vai para o professor. Não sei agora como está, esse slide aqui, especialmente essa linha, eu fiz ano passado, não sei como está agora. A divulgação dos programas, de forma intensiva pela Vice-Reitoria de Relações Internacionais, através do seu staff aqui na Colmeia, de todos os programas, na América Latina, esse da Fundação Carolina, e outros mais que tem lá, se entrar no site, você consegue ver com mais clareza os programas que são oferecidos. A verba Ação 2 é uma verba que o professor, por exemplo, que está indo para um congresso, além da verba que a sua unidade deve destinar a você para fazer isso, você, às vezes não tem verba nenhuma, mas enfim, algumas unidades tem. Você pode pedir uma verba para ser sem íntice se você tiver um projeto ou algum contato internacional que seja interessante para a sua unidade. Então, você faz lá um relatório dizendo que você vai se encontrar com fulano, beltrano, da pós, da graduação, disso, daquilo, a importância daquela área de pesquisa para a sua escola e normalmente você tem um apoio bastante grande da Vicerreitoria de Relações Internacionais. E as bolsas de estudos que a gente viu agora para os alunos de graduação também. E sem contar também o apoio da CAPES e a verba agora das 75 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras. Os obstáculos, a gente tem inúmeros. Vou listar só alguns aqui, já falei de alguns, mas só para retomar. Em 2005, quando eu estava escrevendo, existia uma falta total de integração de política. Na verdade, não tinha nada, não tinha nenhum conceito, não tinha as pessoas, eram muito focadas nas ações e é meu convênio e é só eu que usufruo deles. Hoje em dia, existia também na época uma burocracia muito grande, essa burocracia, ela tem um atalho hoje em dia, melhorou muito os processos de documentação na USP, existem modelos de convênios para o pessoal que trabalha nessa área, o pessoal da CCEINTE aqui na Colmeia, eles têm todos os modelos, todas as traduções são feitas, enfim, existe uma facilidade no processo na burocracia. E a vinculação de professores estrangeiros, então, para ministrar disciplinas, parece que também já foi amenizada, por quê? Porque a pós-graduação, a pesquisa e a área de relações internacionais, nesta gestão, eles estão trabalhando de uma forma bastante integrada, tanto é que quando você vai aí na vice-reitoria, normalmente você encontra, o professor Varran, você encontra todo mundo ali discutindo as mesmas questões, e eles, então, o professor Raul Machado faz muito essa interação entre as diversas vice-reitorias, as diversas pró-reitorias. Bom, adequação da grade curricular e formação continuada de professores. Existe um projeto agora embrionário de uma parceria com o Bridge Council para exatamente proporcionar um programa customizado para professores. Por quê? Porque você não vai ficar aprendendo o verbo to be nessa altura do campeonato. Então, você tem que aprender o quê? Você tem que aprender em cima da sua pesquisa, apresentar a sua pesquisa de uma forma decente num segundo idioma para eventualmente ir lá usar no seu postdoc. Você tem que aprender a dar aulas. Então, você tem que usar o seu material de aula que está todo em português, vai traduzir para o inglês, está aprendendo gramática. Quando faz a exposição, você já está praticando a sua habilidade na conversação. O outro que está discutando está praticando a habilidade de escuta. Então, o British Council está trabalhando com a Vice-Reitoria de Relações Internacionais num projeto que a gente começou a desenvolver lá com o professor Admin. Estou falando para vocês, mas é bem embrionário, mas é esse o cenário que a gente espera. Por quê? Porque não adianta a gente ficar fingindo que sabe uma coisa que não foi obrigação nossa saber quando entramos aqui. É uma competência que a gente está tendo que correr atrás dela agora. e a instituição tem que se mexer também para oferecer formas para suprir essa necessidade. Assim como eu também tenho que ter vontade para isso. Tem uns professores que já imediatamente falam não quero fazer isso, não vou fazer isso porque entrei e ninguém me pediu para fazer isso. Tem vários tipos de atitudes. Mas é importante que pensando nos alunos, a gente tenha então essa disposição. a falta de infraestrutura para receber professores. Quantos de vocês não foram lá no aeroporto buscar o professor, dirigiu lá de madrugada para pegar o professor, aí leva para o hotel, daí foi você que viu o hotel, foi você que deu o seu cartão lá para o professor, está certo? Você que tem que levar o indivíduo para fazer um tour para o São Paulo, é você que tem que trazer aqui para a escola, é você que tem que ir lá na pós-graduação, cansa isso. Então, todas essas questões relacionadas à infraestrutura, ela deve ser pensada de uma forma bastante consciente mesmo dentro da unidade. O diretor precisa apoiar muito essa área. Por quê? Porque o diretor que bate lá na vice-reitoria e fala, olha, eu estou querendo fazer lá na minha unidade. Então, quais são as condições que eu tenho para isso? E negociar realmente essas condições. Soraginei para as unidades que têm esse movimento proativo, né? Porque as dificuldades terão. Elas existem e você tem que superá-las para você poder fazer alguma coisa nessa área em termos de gestão desse processo. Os alunos, por exemplo, agora a gente tem na USP como um todo um programa, acho que, não sei se é eFriends, alguma coisa assim, que são alunos voluntários. Na minha unidade, nós temos o, eles chamam de International Team, que são alunos que se juntaram como se fosse uma entidade estudantil e eles recebem os alunos, vão lá no aeroporto, eles levam os meninos para conhecer o supermercado, a conseguir chip de celular, enfim. Eles têm todos, é banal, gente, mas isso facilita a vida do aluno. E é o aluno estrangeiro, quando ele recebe esse tipo de atenção, é que vai chamar outro aluno lá fora. Falar assim, não, aquela escola é muito interessante, por quê? Porque eu fui acolhida, as pessoas se preocupam, se eu estou entendendo a aula, o professor conversa comigo, os funcionários têm a atenção que eu preciso ter, enfim, porque eu não entendo a língua direito, os meus colegas de sala me ajudam, então, a conhecer o entorno. E o mais grave, que eu, na minha opinião, que é a capacitação do quadro de funcionários. A USP, agora que está nesse processo, a professora Agnei tem trabalhado muito nessa vertente da capacitação, especialmente focada na questão do idioma. Então, dar cursos de inglês para os funcionários. Além do inglês, que é, quer dizer, que é no seu dia a dia lá das operações, você precisa entender um pouquinho, né, de outros países, você precisa ter uma visão mais ampliada das diferenças, por exemplo, culturais. Nós fornecemos, faz uns três anos, um curso de multiculturalismo lá na nossa unidade, com colaboradores, né, de diversos escritórios internacionais de escolas dentro da USP. E o próprio curso de inglês, que a minha diretoria, né, lá da Ferra Ribeirão, ela investe uma parte dos seus recursos para, junto com o recurso que existe na área da parte de gestão de pessoas da própria Universidade de São Paulo, que é pouquinho, eu sei, mas ela, eles utilizam essa verba exatamente para poder investir na formação dos funcionários. Isso é essencial. Os obstáculos para a gente, por exemplo, participar desse programa, desse processo, é, por exemplo, a nossa carga horária, né. Então, todo mundo fala, ah, você tem que fazer pós-doc, tem que fazer pós-doc. Na medicina, o professor que faz um pós-doc é nada, né, ele tem que fazer vários, enfim, tem lá uma série de regras para eles. Então, ele fala, como é que eu vou fazer pós-doc se eu tenho que dar essa quantidade de crédito por ano? E a escola não tem outro professor para colocar no meu lugar. São coisas operacionais, mas que batem lá na graduação, que batem na pós-graduação, e não vai ser a professora, a presidente da CICIENTE que vai resolver isso, né. Ela pode catalisar essas pessoas para ajudar a pensar o problema, mas ela sozinha não faz isso. O sistema de equivalência, na Europa tem o sistema de transferência de créditos europeu, que é diferente do nosso. A gente teve que fazer uma conversão. Um e meio crédito no Brasil vale um ECTS. Aí tem um cálculo, a vice-reitoria também tem esse cálculo. Curso de português para estrangeiro. A FEFELESH não está mais dando conta de atender os cursos, nem de inglês e nem de português para estrangeiro, porque teve uma explosão disso nos últimos anos. Então, cada unidade está meio que se virando para poder oferecer melhor preparo para os alunos estrangeiros quando chegam. Então, você ter aquele pacotinho de disciplinas que são ministradas em inglês te ajuda bastante também a superar esse tipo de obstáculo. A fluência na língua já falamos, né. Para você ter equilíbrio nas discussões intelectuais, você precisa dominar o idioma. a resistência de parte do corpo docente e também a questão das disciplinas que já falei, disciplinas em inglês. As disciplinas obrigatórias, isso para o nosso aluno de graduação e de pós. Tem uma grade enorme de disciplinas obrigatórias para fazer. E são impeditivas. E o tempo que a gente tem para fazer. O menino do mestrado é quase que impeditivo ele fazer, porque ele tem que fazer um ano de crédito quando não mais que isso. E daí sobra quando para ele viajar ou para ele ter alguma ligação com algum parceiro seu internacional. Não sobra tempo. No doutorado é que a gente vai pensar porque ele tem um pouquinho mais de tempo, teoricamente falando. E, eu já falei aqui da questão do objeto de estudo não ter esse apelo internacional. Não imagino que a psicologia sofra desse problema. Na minha escola tem algumas áreas que padecem por isso. os esforços então de internacionalização eles devem ser avaliados. Lá fora já existem programas que já estão nesse estágio de ser avaliado. Nós estamos começando. Então, o foco agora é melhorar a qualidade dos nossos acordos internacionais para que os nossos alunos tenham melhores destinos para ir e melhores estudantes a receber também de outros países. Qualidade da mobilidade em termos de estudantes e professores ver em termos quantitativos nos nossos programas a quantidade de publicação que nós temos porque é isso que a CAPES vai ver lá no final. Os convênios ativos assinar convênio é a coisa mais fácil do mundo. Você pode ter sei lá em 2006 quando entrei na unidade nós tínhamos dois convênios. Atualmente nós temos mais de 80. Desses 80 se 30 a 35 funcionarem eu estou feliz. Por quê? Porque os demais não funcionam. Porque os demais se assinam o convênio e daí você não consegue fazer o convênio funcionar. Então eu aposto que na psicologia tem vários professores que já tem esses contatos internacionais. Se você formaliza isso dentro da instituição o quadro todo de alunos e professores podem se beneficiar disso. qualidade de serviços que é a parte mais da estrutura organizacional da universidade. Uma coisa importante é pensar nos nossos alunos que não terão oportunidade de sair. Por quê? Porque apesar dos acordos visarem o não pagamento da taxa do meu aluno lá fora nas universidades ele precisa do dinheiro para pagar a passagem. Ele precisa do dinheiro do seguro ele precisa do dinheiro para viver lá fora. As bolsas de graduação agora para a graduação falando a graduação elas estão cobrindo pelo menos uma parte disso. Mas a grande maioria não tem essa oportunidade. Então quando temos um aluno estrangeiro um grupo de alunos estrangeiros na nossa escola é fazer com que essa experiência de alguma forma seja multiplicada. Por quê? Porque eu estou incluindo alunos que jamais passarão pela experiência internacional. Isso é importante. Então a inclusão dos alunos brasileiros no que a teoria chama de internacionalização em casa. Você fazer com que esse ambiente culturalmente diverso contagie outras pessoas que as pessoas socializem possam se socializar então com os estrangeiros com a comunidade brasileira. E valorizar e vivenciar então a diversidade cultural no nosso campus. Aqui um resumo do que eu falei de uma forma esquemática. nós temos que a psicologia tem que entender qual que é a razão que é para ela se internacionalizar. O que a psicologia ganha com isso? Qual que é o nosso forte? O que a gente tem a oferecer para o parceiro lá fora? O nível institucional então todas essas análises de gestão é para o nosso nível das instituições de ensino superior e o nível setorial nós estamos vendo agora o governo federal se mexendo para otimizar e o Ciências Sem Fronteiras é um sinal dessa mobilização do nível nacional nesse processo de internacionalização. Então a importância de ter professores e pesquisadores de instituições parceiras envolvemos também alunos de pós-graduação doutorado alunos de graduação também. Então todos esses quadradinhos aqui nessa área eles estão relacionados com o nosso nível nós temos que nos preocupar com todas essas áreas o que vai acontecer com os professores e com os alunos de graduação e com os de pós como é que a gente vai fazer com a questão da estrutura organizacional eu tenho gente para me ajudar a fazer isso não é só a presidente da área que vai fazer isso nós temos aqui como eu falei a importância de unir não só as pró-reitorias graduação pós-pesquisa e extensão cultura e extensão e hoje a gente vê a USP mais neste preocupada com o processo como um todo a gente não está só vendo pequenos convênios a gente está vendo como que a Universidade de São Paulo responde a isso então toda a participação e o nascimento então da vice-reitoria de relações internacionais da área de convênios enfim e das dos escritórios internacionais nas suas unidades então todas essas questões que nós abordamos aqui né esse envolvimento de todas as pós de todas as pró-reitorias de todos os os diretores de unidades dos escritórios internacionais da unidade do chefe do departamento sim né porque ele também é responsável pela parte de recursos humanos da sua do seu departamento tudo isso envolve a questão das políticas de internacionalização então quando a gente fala de internacionalização não estamos falando só do aluno de graduação que vai e vem nós estamos falando de um mundo né de questões que estão relacionadas nesse processo e que sem isso não é possível dar sustentabilidade ao processo né muito obrigada muito obrigada professora Irene pela apresentação minuciosa das questões eu vou passar a palavra acho que você tem algum tempo ainda Irene é até meio dia mas passar a palavra ao público que quiser fazer alguma pergunta específica nós da comissão eu já tenho várias para você nossos esforços estão sendo na direção de questões que você colocou muito claramente mas eu acho que o público deve ter questões primeiro queria agradecer acho que é ótimo a gente está podendo discutir isso em conjunto e agradecer a exposição da professora que é muito importante uma preocupação entre outras só queria pensar aqui se há essa preocupação que é com a América Latina nós tivemos um um congresso da União Latinoamericana de Psicologia e a gente teve em Montevideo e a gente percebeu que também há um potencial de internacionalização em relação à América Latina do Brasil e em relação a outros países da América Latina particularmente uma área que eu pesquiso que é a Psicologia Comunitária tem uma forte especificidade na América Latina não faz sentido só o intercâmbio com o que é feito de Psicologia Comunitária nos Estados Unidos ou na Europa faz sentido um forte sentido o que se faz no México o que se faz na Venezuela o que se faz na Argentina na Colômbia então como é que isso é trabalhado nesse esquema da internacionalização porque muitas vezes o aluno alguém que vem da América Latina também vai ter dificuldade de idioma também vai ter dificuldade de adaptação tem uma série de questões que me parece que são importantes de serem tratadas também essa é a pergunta como é que é isso em relação à América Latina em relação aos convênios com a América Latina tem programas específicos que eu conheço aqui da própria Vice-Reitoria de Relações Internacionais a sigla é AUGM que promove essa mobilidade de professores focado especialmente em professores curta duração acho que de um a três meses se não me engano a questão do idioma para a África no caso tem os programas da CAPES que está relacionado ao Pro-África que é exatamente para tem várias fases do Pro-África eu acho que são três fases a primeira fase é exploratória você vai lá para conhecer alguma realidade que você queira auxiliar e na África é sempre assim o Brasil ajudando e passando transferindo conhecimento para lá eu estive em Moçambique em 2010 pelo Pro-África e nós tivemos lá na Eduardo Mondlane que é a maior universidade a mais conceituada lá mas por exemplo na área de economia e na área de negócios eles não tem como formar recurso humano para poder dar aula para poder continuar a formação dos professores todos os professores doutores lá são formados fora formados no Brasil pelo PEC-PG ou formados na Europa enfim não tem como formar lá e eles precisam dos programas interinstitucionais que é esse que a CAPS lançou agora o interinstitucional internacional ele foi criado especificamente visando Moçambique que é essa nossa função social nós temos a enfermagem tem muitos programas lá na África eles tem uma veia forte de transferência de conhecimento os alunos vêm para cá os professores vão para lá dar parte do programa de pós-graduação e tem sido bastante frutífero na América Latina esse programa que eu conheço tem algum mais tem outros mas aí o acesso é muito tranquilo só você professor liga lá na CCINT lá na Colmeia conversa com uma das meninas mesmo se você não tem professor que eu falo imagina que eu vou conversar com um funcionário mas às vezes é o funcionário que dá é mas eu já escutei isso não é o nosso caso às vezes é um funcionário que vai te dar informação mais quente se é esse o problema porque às vezes você vai pela pela hierarquia e vai falar lá com o professor Agner primeiro que você não vai conseguir encontrar o professor Agner porque eles quase nunca conseguem ficar lá mas a Glaucia a Desimara enfim várias colegas lá trabalham intensamente para dar informação para os professores são super solistas te ajudam conversar com a pessoa sei lá de uma escola específica que você queira e se a gente tiver convênio elas auxiliam com certeza não sei se respondo bem eu posso falar um pouquinho da nossa experiência dois minutos só completando da professora nós temos muito intercâmbio com a América Latina você está dizendo muito a UGM que é a Associação Universitária do Grupo de Montevideo através da CAPES nós tivemos alunos por exemplo do Uruguai de outros países da América Latina fazendo cursos de pós-graduação com bolsa CAPES aqui então nós já temos esse intercâmbio realizado nós tivemos inclusive no PST com o professor Sigmar nós tivemos um aluno que veio do Uruguai para capacitação docente então é mobilidade docente na mobilidade discente a mobilidade de alunos nós temos vários alunos da Colômbia nós temos vários alunos tivemos Colômbia Paraguai Argentina Uruguai da Chile e nós temos além de países enfim de outros países da Europa e África de graduação e pós-graduação através dessa relação PEC-G PEC-PG então nós temos o problema da língua na América Latina é muito interessante porque o que nós temos visto é que os alunos vêm falando português entende? a Colômbia tem a maior parte dos alunos que vêm da Colômbia são o maior número na psicologia eles vêm falando português eles querem falar português então há um grupo forte lá na Colômbia de um ensino de português que está muito forte na Colômbia então não tem sido esse problema nós temos agora existe em nível nacional na pós-graduação a Ampep está fazendo o encontro Brasil o encontro da Ampep em relação aos grupos da América Latina também é forte então isso acho que é a coisa mais tranquila hoje em dia na área de psicologia que eu conheço não conheço é o intercâmbio com a América Latina a Ampep agora recentemente nesse encontro agora em Minas Gerais deixou bem claro isso teve um encontro específico entre pesquisadores brasileiros e da América Latina tem praticamente a América do Sul muito com a Colômbia e vai ter um próximo agora que eu posso informá-los também lá na administração na minha escola tem muitos alunos que vem para colombianos peruanos chilenos enfim que vem para para a FEA eles acabam falando portunhol enfim mas acabam aprendendo também porque se matriculam no curso de português intensivo que nós damos lá na própria unidade é só falar como é que você dá esse curso intensivo na FEA uma parceria que eu fiz com a cultura inglesa que são professores na cultura inglesa em outras escolas da região de idiomas que o professor de lá tem interesse em ministrar disciplinas para ter isso no currículo dele como professor que ajudou a USP em determinado programa se você por exemplo se a unidade está preocupada em dar um certificado para o aluno porque às vezes lá fora por exemplo quando o meu aluno faz um curso intensivo de inglês para negócios ele recebe crédito recebe ECTS para isso que é o sistema de crédito deles aí a primeira coisa que o parceiro fala assim ah mas o meu aluno faz português aí ele recebe alguma coisa então isso está sendo discutido mas aí cai na graduação quer dizer como é que a gente vai trabalhar essa questão se for só o certificado do idioma do curso que ele fez quantas horas ele fez é possível passar esse projeto pela pró-reitoria de cultura e extensão nos projetos de cultura e extensão você faz um projetinho pequeno de português para estrangeiro os nossos sempre são passados pela pró-reitoria de cultura e extensão porque daí no mínimo ele vai ter um diploma falar que ele realmente se dedicou tantas horas perdendo uma português bom Irene agradecer muito a sua vinda hoje e dizer que acho que as questões que você traz são muito provocativas para um processo de organização talvez de muitas das ações que a gente tem feito mais pontualmente e uma coisa duas coisas que eu queria assim estar refletindo um pouco com você uma é que geralmente os programas eles estão voltados para o estudante de graduação e para o estudante de doutorado em pós-graduação então a faixa do mestrado ela acaba ainda não sendo inserida dentro desse processo de internacionalização então como é que você vê isso e se existe algum projeto que esteja sendo gestado para essa faixa dos estudantes e a outra questão é como é que a gente pode estar na unidade dentro do trabalho que você tem realizado dado um passo no sentido da construção dessa política de internacionalização como você falou que ela tem que ser transversal eu acho que está muito interessante hoje porque nós estamos aqui em três comissões organizando participando desse evento graduação pós e a própria internacionalização quer dizer como que você nos sugere inclusive em termos de passos que você vislumbra para nós darmos uma organicidade para o nosso trabalho porque acho que tem muitas coisas que já estão sendo avançadas feitas em termos da unidade a comissão de internacionalização tem feito muitas ações inclusive de congregar os estudantes que vêm de conversar de receber nós temos tido muitas questões todo esse processo então o próprio site da nossa da área da internacionalização que diz que o estudante vai chegar aqui vai encontrar creche vai encontrar alimentação vai encontrar coisas que quando ele chega ele não encontra porque tem as regras internas da própria universidade onde a inscrição já tinha que ter sido feita em setembro e o estudante chega em fevereiro com uma criança como é que faz então nós estamos nos deparando com questões que são da ordem da política maior da universidade e ao mesmo tempo da constituição de uma política nossa enquanto unidade dentro desse processo de internacionalização eu acho que você evidentemente não tem a saída para isso mas um pouco que reflexão você tem feito que eu acho que você é uma das pessoas que mais tem se dedicado a isso que tem estudado vamos dizer esse conjunto das questões da internacionalização obrigada eu queria complementar eu queria dar uma ênfase especial a questão da recepção de estudantes estrangeiros eu tive a oportunidade de acompanhar uma estudante africana uma angolana há coisa de uns cinco anos atrás que ela veio me pedir um diagnóstico de dislexia para poder fazer as provas orais porque ela estava a ponto de perder a bolsa dela e bom e aí através desse caso eu fiquei sabendo muito de como é que a vivência como é que a experiência de um estudante africano pelo menos numa certa unidade aqui dentro da USP e era muito sofrido ela disse que de infraestrutura teve um professor que era o professor oficial tutor que chegou um dia para ela e falou assim oi sou seu tutor deu um cartão e nunca mais falou com ela ela também não se sentiu à vontade para ir ficar procurando esse professor ela ficou aqui perdida uma estudante negra dentro de um universo branco ela passou por muitas coisas muito difíceis ela tinha um nível de formação muito academicamente aquém das exigências que ela enfrentou aqui fora todas as dificuldades de língua e de entrosamento com colegas de integração social enfim ela estava perdendo a ponto de perder todo o investimento enorme que ela fez estando aqui e ela para o pai dela ela tinha um significado enorme também porque ela veio para cá com uma missão de levar conhecimento levar instrumentos para poder fazer coisas muito importantes lá enfim foi um caso que eu fiquei muito impressionada com a falta que faz realmente ter uma infraestrutura para receber bem esses estudantes no fim das contas foi possível fazer uma sensibilização com os professores de lá e eles mudaram completamente a maneira de lidar com ela fora o apoio psicológico que eu precisei dar para ela para restaurar a autoconfiança dela porque ela já estava destruída para ela conseguir voltar a conseguir render enfim eu fiquei muito impressionada com como é que pode ser decisivo e o prejuízo que pode causar essa falta de apoio para um estudante principalmente para um estudante de um país desses países africanos que vem vindo para o Brasil e vem vindo bastante outra coisa que fala nesse sentido ontem a Aida que é uma estudante de pós-graduação que vem de Moçambique estava me mostrando no Youtube umas reportagens sobre o assassinato de uma estudante moçambicana angolana ah, ela era angolana bom num bar do Brais uma briga de bar no Brais eu fiquei pensando o quanto deve ter faltado também de orientação e tinha uma questão de racismo envolvida o quanto a falta de orientação também para eles com relação a como lidar com essa diferença que existe aqui porque lá eles não têm essa questão e aqui a gente sabe que o racismo é uma questão muito forte que a gente está vendo que determina inclusive risco de morte enfim só para complementar e que eu acho que essa questão da recepção dos estudantes precisa ser muito pensada é só para dizer só respondendo antes da professora que isso foi antes da gente ter a comissão porque agora a gente recebe todos os estudantes o assassinato não o assassinato não foi de aluno nosso aqui da psicologia não tinha a ver conosco então eu não estou sabendo eu soube do assassinato mas não nós não agora nós aqui na psicologia nós temos recebido acho que quem está aqui a própria Aida está aqui que é de Moçambique ela pode dizer a gente tem feito um esforço para poder criar condições e nós não temos um apoio institucional que gostaríamos ainda mas nós estamos criando nós temos uma reunião com todos os alunos nós vamos ao COSES para ver residência para ver bolsa para ver se a gente consegue bolsa bolsa moradia que chama bolsa alimentação temos conseguido isso a professora Marilene esteve também junto para a gente ver em alguns casos de alunos que não são da África mas que são da América do Sul que tem também problema agora essa moça que houve esse problema ela estava fora eu nem sei se ela era aluna da USP de que lugar ela era mas não aluna da Uni9 não era aluna da USP eu não conhecia agora a comissão de internacionalização tem três anos e a gente tem procurado mensalmente fazer uma reunião com os alunos muitos deles não vêm só para dizer para vocês que a gente cria não é Aida muitas vezes os alunos não vêm e por exemplo alunos de Portugal que são intercambistas raramente chegam às reuniões a gente está até estudando o motivo disso os alunos da África vêm os alunos da América Latina vêm então nós temos feito esse acolhimento procurado fazer dentro do possível só para dar uma regra para você do que acontece aqui na PSICO na USP eu não sei a professora pode melhor dizer eu estou na faixa que põe o óculos para chegar longe não chega perto bom essa questão que a professora comentou da integração eu já fiquei super feliz acho que foi a primeira coisa que eu disse aqui de ver a graduação após unidas porque isso é essencial um evento juntando essas áreas ensino pesquisa extensão eu acho que é essencial porque já mostra que a unidade não vê simplesmente a graduação só com uma mobilidade do aluno de graduação enfim e com uma responsabilidade só do presidente da área essa integração eu acho que ela tem que dentre aquelas estratégias que eu coloquei se vamos pensar o currículo você está firmando um acordo com uma escola excepcional para a psicologia consegue ter uma discussão equilibrada enfim consegue atender alguma necessidade daqui dessa unidade eu acho que precisa juntar realmente coordenar ações entre o que vai ser do ensino o que vai ser da pós o que vai ser de pesquisa o que vai ser de cultura extensão quando a gente se reúne os coordenadores que é um trabalho hercúleo que não é fácil juntar essas áreas eu acho que cada um na sua expertise na sua área de atenção a graduação vai ver como é que eu vou fazer isso com o currículo como é que eu vou abordar os professores para que ele não ignore os alunos estrangeiros que estão em sala de aula é um trabalho a mais que a gente está tendo assim de uma forma bastante rasteira falando como que na pós-graduação eu vou otimizar a vinda de um professor estrangeiro altamente capacitado para socializar e para disseminar esse conhecimento dentro da pós-graduação eu vou organizar além de todas as disciplinas que eu estou dando eu vou ter que organizar um evento na unidade para chamar os alunos de pós-graduação enfim sempre não posso falar isso mas é isso mesmo é um trabalho a mais que cada coordenador vai ter para pensar como otimizar os recursos quando você está com uma por exemplo um pesquisador estrangeiro que eu acho que é a coisa que toda a universidade está colocando muito foco nisso você tem um pesquisador estrangeiro na unidade de altíssimo peso você tem que otimizar a estada dele aqui o máximo que você puder na graduação na pós enfim inventa umas palestras faz outros estudantes virem para assistir as disciplinas enfim e isso é colocado no seu relatório CAPES em termos pragmáticos isso é colocado no seu relatório CAPES e você precisa enfim essa otimização parece muito utilitária enfim mas infelizmente é isso os recursos não são infinitos a gente tem recursos escassos na unidade especialmente mas a gente precisa fazer dessa forma a cultura extensão ela não foi muito citada mas ela é essencial na questão da integração dos estudantes estrangeiros por quê? porque ela tem esse veio está no cerne da missão da cultura extensão essa parte de transferir o conhecimento que nós temos dentro da unidade para o seu público o público do entorno mas especialmente para o público interno e para o público externo para o público interno quando eu foco nesse segmento que são os alunos estrangeiros eu tenho um universo de coisas para fazer por exemplo lá na FEA a gente inventou um negócio chamado um evento chamado Get Together nós estamos na sexta edição agora essa última não fui eu que fiz mas o que é esse Get Together? é juntar os estudantes estrangeiros para que eles mostrem coisas da cultura deles vem os colombianos os franceses enfim eles montam umas mesinhas a gente faz como se fosse uma feira global monta umas mesinhas lá e faz crepe faz traz uma não pode beber da alcoólica né? mas traz algumas coisas características de bebida eles dançam enfim isso é trabalho? é trabalho é trabalho para a professora presidente da área da cultura e extensão enfim é um trabalho a mais mas que faz com que o aluno nosso que está passando pelo corredor ou então que ele saiba que aquele dia vai ter aquele evento que ele vai ter contato com outras experiências de fora do país ele vai saber que lá no outro país é diferente nesse aspecto na culinária na dança enfim na cultura na cultura e extensão ainda tem os programas relacionados à recepção do estrangeiro tem organizar o grupo às vezes o aluno precisa ser estimulado um grupo de alunos precisa ser estimulado para estartar esse processo para começar esse processo de ser tutor do aluno estrangeiro lá na nossa unidade tem esse international team como eles gostam de ser chamados mas eles são tutores então com o escritório por isso que essa é uma parte operacional do escritório uma funcionária só não sei se vai dar conta viu professora ela o que que eles fazem eles entram em contato com o escritório e falam olha na minha república tem vaga para estudante que já é um auxílio enorme por quê? porque a professora que vai ficar procurando alojamento para esses estudantes ela não vai conseguir fazer isso então os alunos auxiliam porque a minha república tem vaga nunca falta vaga para estudante estrangeiro lá em Ribeirão Preto aliás são os primeiros que ocupam as vagas das repúblicas por quê? porque o aluno nosso ele quer ser exposto a esse tipo de diferença cultural já virou já conseguimos construir uma cultura de apreciação da diversidade cultural lá entre a comunidade da nossa escola o tutor por exemplo ele escreve para o aluno estrangeiro antes dele chegar a gente manda um questionário como se fosse um questionário para cruzar os gostos e os não gostos alergia tem alergia a gato o cara tem gato então dá para ficar em casa ah eu gosto disso eu gosto daquilo se quiser a gente passa esses questionários para vocês a gente criou lá com as parcerias que a gente tem enfim é super bacana porque o menino ele fala nossa já estão preocupados comigo antes de eu chegar lá não só com aluno da graduação da pós também professora a gente não faz isso não professora a gente pede para o professor entrar em contato direto porque aí também ia ser muito infantil mas são coisas básicas que mostram a preocupação da unidade com o processo como um todo quando o aluno chega na nossa unidade depois da palestra de orientação os professores que vão receber o aluno a área internacional manda um e-mail para o professor falando olha manda a foto do aluno a carinha do aluno o nome do aluno professor você tem esses alunos internacionais na sua sala na sua disciplina por favor converse com eles como que o senhor pode enfim como que o senhor pode ajudá-los nessa adaptação e o aluno na palestra de recepção eu falo você tem que procurar o professor você tem que procurar o professor porque é você que está precisando e você que vai enfrentar as dificuldades da disciplina então a gente precisa forçar dos dois lados isso também é trabalho da área internacional então precisa ter assim é um trabalho insano nessa área porque você precisa colocar as pessoas para conversar conversar numa língua que não é a língua materna de cada um dos lados então mas esses cuidados eles valem muito a pena então por exemplo uma aluna não uma aluna tem vários alunos que chegam no final do semestre e eles não se sentem tão seguros para fazer a prova em português então eu falo vai lá e conversa com o seu professor em que idioma que você pode fazer a prova normalmente ou é o inglês ou é o francês ou é o espanhol e o professor vai negociar às vezes o professor fez pós-doc na França então ele pode fazer a prova em francês não vão ser 30 provas que ele vai corrigir em francês vai ser uma ou duas ou três ou em espanhol mas aí é uma negociação que ele faz com o professor mas precisa conversar o professor não pode ignorar que ele tem aluno estrangeiro em sala de aula isso não é bacana se pensar na nossa condição lá fora a gente não ia gostar de ser ignorado também essa sistematização professora eu acho que é muito eu me coloco muito à disposição porque eu vivi todas as dificuldades então eu ia na sala de cada professor e professora pelo amor de Deus dar essa disciplina em inglês porque eu preciso que venha um aluno que não domina nada de português era eu que ia lá na sala do professor bater lá e pedir para ele eu falava isso não dá para fazer ou é política da escola ou não vou ficar fazendo isso todo semestre porque quando é uma política da escola os professores já sabem você está organizando a grade que é terrível de ver as disciplinas o professor fala eu vou dar essa disciplina em inglês é um trabalho a mais para esse professor aí no regimento no estatuto da USP se você oferece a disciplina em inglês ou em outro idioma você tem que oferecer a mesma disciplina no idioma português porque essa é uma instituição de ensino brasileiro tudo bem o que acontece você oferece as duas sabe o que acontece é de português que é vazia eles vão para a disciplina que é dada no outro idioma porque o aluno ele precisa ser exposto ele fala eu não vou viajar são os dois cenários ou ele vai viajar e quer ser exposto ou ele não vai viajar e quer ser exposto porque ali ele sabe que ele vai encontrar estudante internacional então tem muito desse engajamento dos coordenadores a direção que tem que se posicionar em relação a isso a direção é que vai lá brigar com o professor que vai ficar pedindo recursos que vai ficar negociando lá na FEM tem até uma discussão de como que esse professor por exemplo eu alivio a carga dele se ele está dando a disciplina em inglês dá um super trabalho dar uma disciplina em inglês eu alivio um pouco a carga dele aí tem que negociar tem que negociar com o chefe do departamento não sei como é que é aqui mas talvez ele fique sei lá tira alivia dois créditos para ele sei lá alguma coisa assim não sei aí vai de cada unidade não vou me meter nisso mas são formas como a gente tem pouco recurso a gente tem que ser criativo criativo dentro da lei porque aqui na universidade não pode fazer as coisas assim aí uma outra questão em relação ao aluno estrangeiro eu tive uma PECG lá na unidade que veio do Peru e a menina por ser estrangeira por passar todas as dificuldades iniciais mesmo com toda essa estrutura que a gente oferece que não é muita mas já é alguma coisa ela falou professora eu não tenho dinheiro para eu tenho a bolsa isso eu tenho aquela bolsa não sei o que mas eu não tenho dinheiro às vezes para chegar aqui na escola isso porque ela morava assim no mesmo bairro da USP então fui ver eu falei mas o que você pode fazer né enfim você procurou enfim fiquei conversando com ela aí eu descobri que essa menina podia receber bolsa uma outra bolsa a bolsa do aprender com cultura extensão são mais de mil bolsas não sei quantas bolsas esse ano eles estão dando são 300 ou 400 reais que para a gente pode não significar nada mas para a menina pegar o ônibus sobra até no interior então sobra mesmo então ela trabalhou comigo eu aproveitei a experiência que ela teve eu falei já que você sente na pele a dificuldade do estrangeiro você vai me ajudar a organizar essa área do evento internacional como que a gente poderia ser feito os alunos amam poder colaborar nessa área porque ele se vê potencialmente candidato a sair hoje com esse cenário que a gente tem então nessa área de integração dos alunos estrangeiros ter voluntários da graduação e da pós e lá eu tenho da graduação e da pós é super importante até professores que acabam abraçando a causa tem uma professora lá que é da área de direito ela recebeu os 12 alunos estrangeiros que faz a disciplina dela ela dá disciplina em inglês direito internacional lá na FEA ela recebeu aqui em São Paulo na casa dela é um absurdo isso eu falei para ela Renata você é louca porque vai que acontece algum problema com o aluno está certo que é uma iniciativa interessante mas eu acho a Jair um pouco demais mas é só para ver o nível de comprometimento até o professor fala é o mínimo que eu posso fazer por esse processo então em relação a essas questões de a pessoa chega daí a inscrição da creche era lá atrás enfim todos esses descompassos de informação de prazo etc aí é uma briga que a unidade não é uma briga mas é um trabalho que a unidade precisa ter com os órgãos centrais então com a creche então assim esse prazo aí da creche tem esse prazo porque não tinha esse cenário internacional então vamos ter que ver isso se tem o agora público internacional eu tenho que ter flexibilidade nesse prazo mas é a unidade sempre que tem que ir atrás dos órgãos centrais a minha experiência é essa porque assim várias coisas nós mudamos lá porque a gente não aceitou não como resposta então assim não dá para fazer não dá para fazer por quê? porque antes não tinha esse cenário internacional hoje tem então a gente precisa mudar alguma coisa e atualmente hoje comparado a 2005 a Universidade de São Paulo está super bem porque as pessoas já entendem o ruído começou a fazer sentido as pessoas já entendem as implicações desse processo porque isso esbarra em todo mundo na graduação a funcionária deve ser heróica que trabalha lá porque vai precisar de mais gente vai precisar de mais gente não adianta tem que ter uma pessoa às vezes quando eu for visitar a universidade eu chego lá no escritório internacional tem assim um só para América Latina um só para Europa e Ásia outro só para Ásia eu falo nossa esse é o sonho não vamos ter isso por enquanto talvez esse ciente aqui na reitoria já esteja se organizando dessa forma o mundo já é algum avanço porque um sistema unificado de informações é essencial pensando na instituição isso é fundamental não sei se respondi tudo professora ah sim eu acredito já passei para essa escola que a psicologia não sei se um grupo de pesquisa ou se os alunos de pós com seus pesquisadores enfim com seus professores vocês teriam uma função muito importante nesse processo de não só de sensibilização dos professores mas de realmente auxiliar de alguma forma nessa apreciação dessa diversidade cultural ou dessas diferenças eu sei que aqui tem o professor Geraldo que trabalha um pouco com essa área tem a professora Silvia ela não está mais a professora Silvia não está ela está agora em Santos mas tem outros grupos aqui tenho certeza que tem que tem um papel fundamental que pode auxiliar não só a unidade como outras unidades faz um evento ligado à reitoria à vice-reitoria de relações internacionais tem muitas unidades com o mesmo problema quer dizer que sabe tem que falar para o professor professor sabe você na condição desse aluno lá fora então pensar um pouco sobre isso ter uma discussão mais aprofundada sobre essas diferenças culturais eu acho que é fundamental isso está no cerne dessa unidade da psicologia da psicologia social do departamento enfim mas eu acho que tem um papel muito importante nesse processo de internacionalização eu tenho então a Iane que vai falar e mais a professora vou falar duas coisas primeiro que foi muito bom te ouvir falar mesmo a aula e agora você trazendo as coisas que eu fui rememorando aqui experiências porque eu dei aula cinco anos na FEC e aí sempre tinha alunos estrangeiros e assim nem me passava pelo processo de internacionalização mas é isso que você diz mesmo era muito interessante porque a todo momento tinha que lembrar que o menino não estava na sala e a gente conversava e era interessante porque eu falava você não quer fazer a prova em português? não professora se você me esperar eu prefiro tentar fazer em português e assim queria conversar sobre outras coisas sobre o país então era bem interessante ir ali no contato mas aí eu queria te fazer uma outra pergunta se você algumas coisas que eu tenho percebido é uma percepção aqui que eu não sei se outros é possível compartilhar se é alguma questão que eu estou identificando num país como o Brasil desse tamanho todo muitas questões que a gente vivencia com os alunos estrangeiros eu acho que a gente já vivenciava com os alunos daqui mesmo que vem do interior que vem de outros estados e me parece que com esse processo de internacionalização aquilo que não aparecia tão claramente agora ele fica forte inclusive assim o processo de tutoria isso tudo a gente na CG está vendo que nós precisamos trabalhar com isso com os nossos alunos que vêm aqui do interior e tudo então era isso a minha pergunta um pouco se você percebe e aí vê alguma semelhança nesses tipos de processo e se numa situação se vai nessa linha mesmo acho que a questão de pensar o processo de internalização a política além de articular essas várias áreas mas pensar isso no contexto geral dos nossos alunos aqui do Brasil também e sei lá estou pensando alto aqui só para levantar isso como questão acho que podia passar a professora também fazer a pergunta porque nós estamos quase no final depois para ter uma falinha de interrupção Bom, eu queria muito aproveitar a tua presença e a tua experiência para também pensar algumas coisas que me preocupam na internacionalização eu acho que vou falar a partir de uma experiência específica como coordenadora de um convênio com uma instituição da Universidade de Londres e os problemas estruturais que eu vejo em relação a esse processo de internacionalização porque se por um lado eu acho que o esforço é a da criação da parceria da troca da reciprocidade e portanto a ideia de que a gente poderia conversar vamos dizer numa situação de maior igualdade porque troca parceria reciprocidade pressupõe alguma igualdade acho que há questões estruturais nessas relações que eu acho que incidem profundamente nesses intercâmbios e de maneira muito concreta então algumas coisas bem concretas que eu experimento eu já fui para lá através desse convênio e eu já convidei professores para vir para cá já teve alunos de graduação que foram nossos e estão indo dois alunos de pós bom quando eu fui a USP pagou quando eles vieram eu falei eu assinei um acordo na reitoria do bando eu disse para vários professores eu acho que vocês não pagariam nós pagamos mas vocês duvidam que pagaria para um professor brasileiro eu não quero generalizar porque eu acho que há áreas diferentes etc então isso é uma coisa eu tenho visto que nas linhas de financiamento que promovem essa internacionalização eu acho que há financiamentos que mostram já que evidenciam essa expressão de grandes desigualdades em segundo lugar a língua é o inglês desse intercâmbio evidentemente eu fui lá e falei inglês apresentei o seminário inglês o professor vem aqui e fala inglês etc e não só isso por exemplo eu ouvi lá de um editor de uma revista inglesa que disse para mim eu acordo todo dia e agradeço a Deus por minha língua nativa ser o inglês porque é uma enorme dificuldade nossa de publicação e não é não é não acho que é pela qualidade do nosso texto eu acho que é porque mesmo quando nós traduzimos o texto para o inglês eles dizem que não torna esse texto um texto do ponto de vista acadêmico um texto em língua inglesa então há enormes desigualdades no campo da produção e da troca nessa produção não é enfim eu poderia falar outro aspecto é o aspecto cultural a diversidade cultural quando eu fui fazer essa apresentação na reitoria lá eles disseram por que você não começa com fotos de uma praia brasileira das montanhas brasileiras porque evidentemente é isso que vai atrair os professores os professores lá vão ser atraídos por isso não vão ser atraídos pela nossa é porque a vontade é vir para cá passear no Brasil não é eu não estou querendo generalizar eu estou querendo contar uma experiência que eu acho que embora específica é extremamente expressiva das questões que estão implicadas nesse intercâmbio então essas questões me fazem pensar se o intercâmbio não pode um risco do intercâmbio é ele ser uma via através da qual hoje na produção de conhecimento mundial se reforça estruturas de poder internacionais através por exemplo desses caminhos que eu estou e nós recebemos alunos da África da América Latina nós nos relacionamos reproduzimos nessa relação com eles a mesma relação que os países do primeiro mundo digamos assim reproduzem conosco então acho que essas são questões importantes que eu acharia que gostaria de te ouvir não é? tem só a Elisângela que vai completar para a gente dar um fechamento aqui talvez a tarde vá abranger um pouco do que eu vou perguntar mas a gente falou muito dessa dificuldade de língua da recepção do estrangeiro e eu queria saber um pouco das experiências ou o que tem para comentar a respeito do brasileiro como estrangeiro do aluno a recepção se é pensado alguma coisa como que está isso por exemplo onde eu tenho mais interesse na França essa recepção o quanto que a gente lá fica perdido ou não imagino que muito até porque o que eu percebo no contato com o estrangeiro é que eles esperam quando eles esperam um brasileiro que vem da USP eles esperam um aluno branco porque esse é o aluno da USP então normalmente no meu contato é ser colombiana porque eu não sou o aluno brasileiro que vai para a Europa não sou eu é só para bom professora essa questão do desequilíbrio nas discussões eu acho que é um ponto fundamental e conhecendo um pouquinho decorrente da pesquisa que eu fiz na época que eu escrevi esse trabalho tem diferenças muito grandes porque as áreas são diferentes então eu foquei na engenharia nas engenharias na medicina e na área na minha área de ciências sociais aplicadas que aqui o modelo é a fé na medicina e na engenharia existe um equilíbrio já nas discussões nas áreas de excelência segundo a CAPES que fica lá com os programas nota 6 e 7 neurociências a parte de hidráulico e saneamento que há muitos anos mantém a nota 7 a nossa agora conceitualmente falando o que diferencia muito a razão da internacionalização das escolas fazerem a internacionalização no hemisfério norte especialmente Estados Unidos Inglaterra também do sul é a questão econômica então existem razões econômicas e razões não econômicas nós somos uma universidade pública as nossas razões não podem elas não são econômicas e não podem ser econômicas essa é uma boa discussão para se fazer aqui na Universidade de São Paulo não vai ser essa gestão que vai fazer mas que muita gente já fala bom o aluno da USP não paga lá fora porque o seu aluno não vai pagar aqui o aluno da graduação estou falando da graduação então existe uma reciprocidade então várias escolas na Europa aceitam isso nos Estados Unidos na Inglaterra eu não consigo não consigo por quê? porque é muito claro para eles a nossa razão de internacionalização é econômica a nossa da USP não é econômica então já paramos por aí por que que agora a USP está interessante para os Estados Unidos e para a Inglaterra? por causa das bolsas por causa das 75 mil bolsas que estão alardeando por aí então sabe não tem não dá muito para discutir essa questão porque são duas razões diferentes eles a razão deles é econômica porque isso é fluxo de dinheiro entrando lá então assim quando antes de terem as bolsas antes de existirem as bolsas o nível de negociação era se eu queria mandar um aluno lá para os Estados Unidos eu só podia mandar quando um de lá vinha para cá por quê? porque o aluno pagava lá o FII da universidade e daí o meu ia no lugar dele mas ele continua pagando lá ele não paga aqui na USP mas ele continua pagando lá então agora não então essas 75 mil bolsas tem uma série de questões ainda para se resolver mas tem umas bolsas que o pessoal não vai pagar os tuition da universidade as as taxas da universidade e tem umas que pagam mas essa questão do pagamento era um grande entrave com os Estados Unidos os meus alunos queriam muito ir para os Estados Unidos e para a Inglaterra a Inglaterra chegou a firmar um acordo comigo em uma universidade específica há uns cinco anos ela falou assim olha eu só quero aluno de pós-graduação por quê? porque eles têm bolsa e eu só quero aluno de economia por quê? porque economia é o seu ponto forte e economia eu consigo fazer os meus pesquisadores conversar não quero aluno de graduação falei bom tá bom normalmente a minha orientação é faz para a escola toda todos os níveis todos os departamentos não consegui agora eles eram procurar gente sabe o que quer? vamos fazer para todos? mudou por quê? porque agora o nosso aluno está super atraente lá fora porque nunca se viu tanta bolsa aqui e isso lá fora é impressionante tem feiras como faculdade de negócios escola de negócios a gente vai em feiras onde estão universidades do mundo inteiro antigamente eu tinha que sair da minha mesa nem tinha mesa ficava lá no varejo indo de estande em estande e as varejas aumentando ia de estande em estande ver se a pessoa se aquela instituição queria fazer convênio com a gente eu já passei cada uma imagina o que o aluno vai fazer lá no Brasil esse pessoal que não vê praia não vê essas coisas o que ele vai fazer lá no Brasil hoje eu nem preciso sair do lugar fica fila assim para conversar com a gente porque eles querem mandar os alunos para cá primeiro porque tem a questão econômica faz parte do BRIC não sei o que aquela coisa toda e porque é uma escola de negócios então tem esse atrativo mas a USP de modo geral ficou muito atraente por causa dessa interferência no nível nacional que envolve ministério envolve governo federal enfim que tem essa política agora agora muita gente eu falo que essa discussão não vai ser nessa gestão muita gente fala mas o nosso aluno não paga lá fora esse aluno não paga nada aqui dentro o aluno estrangeiro tem desdobramentos nessa questão não sou eu que vou discutir isso também mas que é uma discussão boa é porque enfim é uma universidade de primeira linha todo mundo sabe isso lá fora em diversas áreas realmente é de primeira linha são os nossos pesquisadores que passam conhecimento mas não vai ser agora que eles vão discutir isso então a realidade que eu tenho é essa então assim não adianta eu ficar querendo brigar nessa questão porque as razões são diferentes a nossa razão é troca de conhecimento é exposição cultural é potencializar a publicação internacional e mesmo assim a gente sabe que quando faz a tradução para o inglês muitas vezes a revista para lá fora porque não está adequado não sei o que mas também nessa área já surgiu uma série de oportunidades de negócios já estou vendo empresas específicas que trabalham nessa questão da formatação e não sei o que enfim a gente conhece bem essa estrutura de reforço desse poder econômico infelizmente ela perpassa os relacionamentos então não tem muito jeito assim como a senhora falou tem de lá para cá do norte para o sul mas tem um pouco do sul para o sul também de alguma forma mas eu acho que é muito da consciência do próprio pesquisador o quanto ele é humilde para aprender mesmo de um país que está em condições de estar recebendo o nosso conhecimento eu acho que é uma função social da universidade então por isso quando eu penso essa questão da internacionalização sul-sul eu acho que é uma função importante porque a gente sempre pensa em transferir o conhecimento ou ficar bravo se o conhecimento está vindo de lá para cá numa relação desigual mas a gente também não pensa que pode fazer que tenha uma função muito importante que foi o que o engenheiro lá de elétrica me falou ele falou Irene o meu trabalho na África é essencial agora a CAPS não dá valor porque eu faço o que eu posso fazer vou ficar brigando com a CAPS não vai ficar brigando com a CAPS e em termos de alunos a mobilidade eu acho que a unidade se ela conseguir disseminar essa cultura da apreciação do aluno estrangeiro para fazer com que ele tenha mais contato com os nossos alunos brasileiros que não vão para o exterior eu acho que já é uma grande inclusão porque na minha unidade é aquele aluno que pode pagar o pai está pagando para ele viver lá para ele a passagem enfim são os melhores alunos não precisam das bolsas mas e aquele que não e aquele que veio da rede pública que trabalhou muito para estar lá ninguém falou isso para ele que ele teria essa oportunidade agora na secretaria estou fazendo isso mas enfim o brasileiro no exterior a colega perguntou lá da recepção nós temos todo esse trabalho em integrar o aluno estrangeiro o grupo de aluno estrangeiro na comunidade de alunos brasileiros porque eu sei de experiências na França que os meus alunos trouxeram que em algumas escolas onde toda a socialização dos alunos do grupo de alunos estrangeiros é feito separado dos alunos franceses então eles falam Irene eu conheci o mundo inteiro lá na França menos francês eles postam lá nos facebook da vida nos blogs deles isso é triste aí um dia eu cheguei para falar nesses encontros que a gente tem com os parceiros eu falei olha explica para mim como é que é essa como é que é a integração do meu aluno lá na comunidade francesa ela falou olha Irene a gente está lutando para reverter esse quadro mas como começou assim então é o grupo dos Erasmus aqui às vezes tinha até alojamento separado e isso você está conduzindo a uma segregação entendeu esse é o perigo então essas escolas a gente de tanto conversar e dos alunos deles dizerem como é a integração deles com os nossos alunos brasileiros eles têm eu sei que muitas escolas têm mudado a forma de integrar os alunos não é infelizmente assim ou felizmente não sei mas a nossa recepção é muito mais abrangente calorosa não queria usar essas palavras aqui que é meio senso comum mas a gente recebe melhor e isso assim eu escuto dos presidentes dos diretores das áreas internacionais eles falam olha eu tinha zero de aluno estrangeiro na minha unidade agora eu tenho aproximadamente 50 por semestre e é por que? é porque lá no interior como o Antônio Carlos falou lá no interior eu não tenho uma Fofeleste por exemplo que eu prefiro ser curso de português para estrangeiro por isso que eu preciso ficar correndo atrás para fazer parceria para ter um grupo de português para estrangeiro lá eu não tenho uma série de outras coisas que são atraentes aqui em São Paulo então eu preciso ser mais atraente no interior para poder levar os alunos para lá porque senão eu não posso mandar os meus alunos porque senão eu só vou mandar os alunos e não vou receber se eu não tiver condição de receber a escola lá na França vai falar escuta mas você só manda aluno você não é atraente para receber meu aluno eu não vou mais acaba com o vento mas elas os diretores de áreas falam que eles falam é impressionante vocês têm uma mobilização dos alunos com os nossos que é uma coisa que a gente não consegue fazer aqui na França por exemplo pegando o caso para ser específico talvez o professor Ritchio tenha alguma outra experiência porque ele tem contato com a França muito intenso uma pessoa que tem contatos excepcionais lá fora talvez ele traga alguma outra experiência falando assim com base na experiência que a gente tem na nossa unidade as diferenças culturais é isso professor de evidenciar as nossas diferenças bom eu assim eu sempre fui fascinada por essa área porque na verdade esse estigma que eu tenho aqui me faz me faz ser identificada facilmente e aqui nós temos portugueses nós temos italianos enfim mas que não tem esse estigma enfim que não dá para falar a sua origem é só aquela agora com esse movimento de alunos internacionais a gente vê que o brasileiro o aluno brasileiro ele tem uma competência isso eu estudei na minha tese de doutorado porque eu fiz uma pesquisa sobre os expatriados os executivos expatriados trabalhando em multinacionais o brasileiro ele é muito querido lá fora requerido porque ele trabalha com as diferenças culturais de uma forma muito mais tranquila do que o pessoal lá fora então eu trabalhei na época trabalhei com executivos ingleses e eles assim eles falam nossa mas é impressionante isso é porque a gente nasce nesse meio que tem essa mistura de culturas e a gente não se dá conta da importância dessa competência que a gente desenvolve ao longo da vida os nossos alunos nessa recepção junto com os alunos estrangeiros eles eu assim não vou pôr a minha mão no fogo claro porque a gente também não tem controle sobre isso mas eu nunca tive problema por exemplo de ter a questão do preconceito né lá claro preconceito existe existe mas de ser uma coisa assim escancarada e prejudicial no processo não tinha muito pelo contrário né a gente sempre recebe retornos muito positivos não só dos alunos como dos diretores das escolas internacionais porque os nossos alunos eles acabam se misturando muito facilmente os estrangeiros e os alunos das suas respectivas origens né eles acabam como eu diria é um orgulho parece que tê-los então normalmente os tutores eles vão pela origem né familiar da onde ele veio então tem um grupo lá veio um coreano né e daí veio lá dois, três tutores que são asiáticos são coreanos enfim tem origem chinesa o outro japonês enfim mas existe uma certa proximidade daí eles contam um pouquinho da própria dificuldade que eles tiveram mas é muito rico e eu não sei eu acho que os alunos só tem a ganhar pensando na graduação eu acho que essa exposição cultural né propiciar essa exposição cultural para o aluno de graduação eu acho que já é um passo bastante importante para a pós-graduação para professores é um outro nível de discussão acho que mas essa essas diferenças culturais o brasileiro lidam muito bem né isso faz com que a gente tenha uma certa sem contar com praia sem contar com nada eu acho que essa habilidade que a gente tem com essas diferenças é um ponto muito forte para a gente pode falar gente antes de encerrar passo pra lá pra ter eu só queria acrescentar algum dado porque eu trabalho na Holanda com professora da USP muitos anos e agora há 5 anos 6 anos eu trabalho sou chefe do departamento de ciências sociais departamento bastante grande economia direito enfim psicologia e sou docente da psicologia mas eu tentei fazer um acordo com a USP a Dalva está aqui a Barinez está aí e o problema do pagamento é importante então agora que nós viemos que tem as bolsas eu estive conversando com uma organização que faz intermediação entre Holanda e Brasil chama-se no FIC que está lá em Brasília estive conversando com eles e agora está regulado então está regulado que o aluno brasileiro vai pagar aquilo que o aluno estrangeiro paga lá porque o preço para o aluno com a nacionalidade holandesa é por volta de 1.700 euros por ano o preço para o aluno internacional qualquer que seja a nacionalidade é por volta de 7.500 euros por ano de pagar pagamento não é um pagamento equivalente às universidades nos Estados Unidos que é muito maior mas existe um pagamento que é discriminado por quê? porque o aluno local o governo paga a diferença se você é estrangeiro o governo não paga a diferença então isso criava um empecilho na negociação porque se o aluno vem para a USP e não paga nada e o aluno da USP vai para lá e não paga nada eles não têm como manter eles não têm como abarcar é uma impossibilidade real que o fato de agora verem bolsa de graduação melhora bastante mas um outro dado importante o aluno que chega internacional ele é super acolhido ele é acolhido junto com todos os outros todos os alunos tem uma semana de início tem bastante todos os alunos tem tutor então o tutor acompanha o college tem counselor também se houver algum problema então isso sim mas também é obrigatória a terceira língua quer dizer o aluno internacional tem que aprender pelo menos um ano de holandês e os alunos holandeses além do inglês porque o college em inglês eles tem que ter uma outra língua quer dizer a língua a internacionalização está já com parte dos créditos porque ele tem que fazer um ano de língua e não pode ser a língua dele e não pode ser o inglês porque o inglês ele já tem então ele tem que fazer um ano de uma terceira língua o que propicia a internacionalização porque aí ele vai fazer em geral ou espanhol ou francês e aí ele vai ter interesse em também ir para nos intercambos para esses países então isso também tem uma ampliação quer dizer que quando se pensa em internacionalização eu acho que é essencial que se pense na questão da língua e não é fácil porque o nível de inglês do ponto de vista de um college de honra que é esse aí internacional é um nível bastante alto quer dizer você tem que ter fluência total em todos os seus trabalhos os trabalhos são de alto nível então você realmente está preparando esse aluno talvez no futuro para publicações internacionais etc para ele se desenvolver nesse sentido mas isso faz parte do currículo então é muito importante uma questão que fica para mim que continua a interrogação e que a Marilena tocou mas a gente não discutiu é a questão do mestrado na Europa graduação são três anos três anos ele tem o bacharelado ele não é psicólogo tem o bacharelado aí ele vai para um mestrado específico numa área mestrado de clínica são dois anos então mas aí é um mestrado mas o mestrado equivaleria ao nosso quarto e quinto ano de graduação que aqui nós somos cinco anos então isso cria uma dificuldade nessas trocas quer dizer para a gente receber aluno de graduação a gente teria que receber no máximo aluno de terceiro ano porque a gente não vai ter as matérias específicas que um aluno de quarto ano faria porque é bacharelado três primeiros anos matérias básicas entendeu então a gente não tem a especificidade que a gente vê na USP por exemplo num quarto quinto ano com clínica muito mais aprofundada não tem por quê porque é primeiro ou terceiro ano e essa acho que é uma discussão importante porque perpassa todas as áreas todas as áreas bacharelado três anos bem básico global desculpa professor esqueci da questão do mestrado agora me lembrei que alguém perguntou realmente o mestrado para a gente mandar o aluno durante o mestrado é quase que impeditivo assim não dá tempo não dá o aluno não tem tempo suficiente lá na fé pelo menos a gente não consegue não está conseguindo mandar os alunos durante o mestrado o foco é mais no doutorado mesmo e tem o programa não sei se é isso que a senhora está abordando mas tem na Europa tem o a grade é diferente eles tem os dois os dois primeiros anos que são básicos enfim e os últimos eles não tem o mestrado como é a nossa concepção de mestrado então muitas vezes eu recebo aluno lá na fé que está no correspondente ao mestrado lá fora esse aluno nunca vai poder fazer disciplina de primeiro segundo terceiro ano lá na fé ele entra nos últimos anos e a discussão que eu estou tendo lá que eu sei que parece que a poli permite que esse aluno de mestrado lá entre aspas o mestrado lá fora faça disciplinas no mestrado deles aqui na minha escola o coordenador de pós falou não vai fazer e daí para justificar daí o pessoal fala mas na poli eles conseguem fazer isso mas aqui não vai fazer então é uma questão muito da política que a escola define e lá ele se baseia muito na questão da certificação então lá na USP lá no para fazer disciplina de mestrado o menino precisa trazer um certificado que ele está no mestrado só que não tem esse certificado lá fora eles não ganham esse certificado para falar que acabou o bacharelado então fica uma incompatibilidade então como que a gente resolveu isso lá foi colocar os meninos nos últimos anos da graduação que são disciplinas mais puxadas específicas e que a instituição parceira lá fora aceita como crédito dentro do universo que eles entendem do mestrado deles mas a gente não diz que é mestrado e também não aceita esse aluno que vem do correspondente mestrado deles para fazer disciplinas específicas mas o mestrado realmente não esse programa de bolsas de 75 mil bolsas também é muito voltado para o doutorado o que a gente está escutando muito é que está sobrando bolsa também porque a gente não encontra aluno com proficiência suficiente para poder ser recebido num college para poder discutir questões de pesquisa com os parceiros internacionais bom a conversa está com muitas muito interessante mas a gente vai ter que encerrar porque temos agora no período da tarde a segunda etapa das duas horas então agradeço imensamente professora Irene mais uma vez a Dalva novamente agradecendo ao Gerson e ao Rodrigo pela força aqui Rodrigo na condução do processo aqui de vídeo e a todos vocês muito obrigada e até a tarde período da tarde só deslembrando que a gente tem várias questões que a professora respondeu e que são questões que nós temos também pensado e eventualmente conduzido de uma certa forma os alunos de fora só para falar professora os alunos de fora que vem de mestrado 1 e mestrado 2 eles sejam de que país vier eles estão fazendo as disciplinas de graduação de graduação eles não entram no mestrado porque lá eles é é não de Portugal nós tivemos as meninas da menina da Tcheco nós tivemos a menina da Rússia todas elas estavam no mestrado 1 de lá e aqui elas entram na graduação tá bom então eu vou passar como? ah sim então bom dia a todos boa tarde até obrigado